Caste de Rio Preto, ao vivo em instantes. Caste de Rio Preto. Se liga no POD. Caste de Rio Preto, ao vivo em instantes. Caste de Rio Preto. Caste de Rio Preto, ao vivo em instantes. Caste de Rio Preto. Caste de Rio Preto, ao vivo em instantes. Caste de Rio Preto. Caste de Rio Preto, ao vivo em instantes. Caste de Rio Preto. Caste de Rio Preto, ao vivo em instantes. Caste de Rio Preto. Caste de Rio Preto, ao vivo em instantes. 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 É fácil, é, não, é. Eu não sei se eu falei que é fácil. Sabe por quê? Não, é isso. A minha pergunta... Eu disse isso, é que pequenas medidas, por mais que elas possam parecer assim, poxa, não sei se isso vai dar muito resultado, o fácil não é você fazer aquela transformação geral, mas o fácil é você colocar um pezinho atrás do outro e dar o primeiro passo. Mas é que você não deixou terminar. Então termina, vai. Sabe por que não é fácil? Nós não somos ensinados desde crianças a isso. Nós não temos essa educação na escola, nem dentro de casa. Então essa questão de ser fácil, ela é muito mais difícil porque ninguém estuda isso. Ninguém é ensinado a se planejar financeiramente. As escolas, ninguém ensina no mercado financeiro ou como fazer a gestão do seu dinheiro. Por isso que eu falei que não era fácil. E aí vem minha pergunta, por que você acha que o governo não investe nas escolas com uma educação, por exemplo, com a matéria de... Algo relativo a finanças, né? Como planejar o seu futuro e tudo mais. Porque a educação financeira te dá poder. A educação financeira te dá poder de escolha, te dá poder de dizer não. Te dá poder de não ser dependente. Arnold Schwarzenegger, quando ele começou, quando ele foi para a América e antes dele se tornar ator, ele já era milionário, porque ele começou um negócio de... Deve ter até saído no documentário lá na Netflix agora. Eu não assisti o documentário, mas eu conheço bem a história dele. Ele já era milionário antes de ele começar a entrar na atuação. E isso foi interessante porque quando alguém chegava para ele e falava, ó, você vai ter que interpretar um nazista, por exemplo, porque ele era austríaco. Ele é austríaco, aliás. Ele falava, não, não vou interpretar um nazista. Não é isso que eu quero. Eu quero ser um herói de ação. Eu quero ser o leading man, né? Que eles falam, o ator principal. Então, ele teve a oportunidade de dizer não. Quando eu trabalho com pessoas em situação de favela, em situação de pobreza, no Instituto Futuro para Todos, nós conseguimos fazer com que pessoas que acreditavam que estavam numa codependência financeira, elas conseguem sair de relacionamentos tóxicos, onde havia essa codependência financeira, ou pelo menos a percepção de uma codependência financeira. e romper com aquele relacionamento, porque agora ela consegue ter caminho para seguir financeiramente. Ela consegue entender que se ela largar daquela pessoa, por exemplo, que está batendo, que está maltratando, que está traindo, ela consegue se manter por pelo menos, ok, dois meses. Talvez se eu fizer esse movimento, esse movimento. E aí, o que eu tenho que fazer agora para poder olhar para os meus outros dois meses e como que eu faço para o meu filho não ficar desamparado nesse período? Toda essa construção, a gente consegue fazer. Agora, sobre o fácil. Se, obviamente, é um cara que treina, dá para ver. Você vê o braçom do cara, o cara treina. Eu estou até com uma camisa aqui de manga curta embaixo, mas eu não vou tirar, porque vai ficar trocando a câmera. Quando você começa a treinar, e durante muito tempo eu fui desse filão aí do pessoal da academia, do fitness, quando você começa a treinar, se a pessoa está acima do peso, uma pequena mudança na alimentação dela, e você vai concordar comigo, vai fazer uma tremenda diferença, porque muito do que ela está carregando é água. Fazendo esse paralelo aqui com o fitness, né? Muito do que a pessoa está carregando é água, uma gordura daquele momento, daquele final de semana, daquela comida, daquele inchaço, daquela retenção de líquido que aquela pessoa está tendo. Então, quando você começa a fazer pequenas alterações, e você deixa a pessoa fazer a alimentação correta, beber água, igual o galãozinho que a gente tem aqui, igual as garrafinhas, fazer a pessoa fazer exercício, fazer cardio, fazer exercício resistido, a pessoa vê, nas primeiras semanas, às vezes a pessoa fala isso, nossa, eu emagreci 4 quilos, você não emagreceu, você não perdeu gordura, você perdeu líquido, você perdeu inchaço, mas você não perdeu gordura. Da mesma forma, esses pequenos passos, e aí começa a ficar difícil, começa a ficar difícil ganhar músculo, começa a ficar difícil trincar, começa a ficar, se atinge um platô dentro de alguns anos. Na educação financeira e nas finanças, é do mesmo jeito. Vai chegar o momento que você vai atingir um platô? Vai. Vai chegar o momento que vai ser difícil você romper aquela barreira de ganho financeiro ou de sonho que você pretende realizar? Vai. Só que se você fizer pequenas mudanças, coisas que, na minha opinião, estão ao alcance de qualquer pessoa, assim como a gente prova isso, inclusive, nas ações sociais, a pessoa já consegue transformar completamente a percepção que ela tem sobre o dinheiro. E isso é o mais importante, porque eu nem sempre tive dinheiro. A gente vai entrar, acredito, né? A gente vai ter tempo aí de entrar um pouquinho mais na minha história, mas eu nem sempre tive dinheiro. Mas eu encontro gente, assim, que conversava comigo, coisa de, sei lá, hoje eu estou com 34, a pessoa conversava comigo coisa de 20 anos atrás, e o cara vira para mim e fala, cara, você sempre falou isso. Eu falo, falei o quê? Aconteceu isso recentemente, inclusive. Eu falei, falava o quê? Ele falou, você sempre falou que você ia ser rico. Eu falei, eu falava isso? Ele falava, sim. Você virava para mim e falava, cara, eu vou ser milionário, eu vou ser muito rico. E hoje você está aí, dando palhaça, fazendo curso no Brasil inteiro, acontecendo, investindo, se tornando uma referência. É muito interessante isso que você falou, tudo isso. Então, hoje, em retrospecto, eu reconheço que eu sempre fui rico na cabeça. Eu não era rico no bolso, mas eu era rico na cabeça. Quando eu fui trabalhar em avião cruzeiro, e eu viajava vários países, todo mundo saía e gastava, achando que, pô, é a última vez que eu vou estar na Itália, a última vez que eu vou estar na Espanha, a última vez que eu vou estar na França, eu falava, eu estou com 18 para 19, isso aí, nessa época, eu estava com 18 para 19. Eu falava, eu vou, eu vim aqui para ganhar dinheiro. Eu não vim aqui para gastar. E eu não me preocupo se eu não gastar aqui agora, porque eu vou voltar aqui quantas vezes eu quiser. Então, esse pensamento eu já tinha. Por quê? Porque eu já tinha na minha cabeça um caminho já. Se você tem um caminho, você fala, ok, o caminho eu já tenho. Agora é só esperar o dinheiro chegar. E foi o que aconteceu. Então, é fácil, no sentido de que é o alcance de todos. Mas, obviamente, tem as dificuldades e os percalços no caminho. Tem, tem essa dificuldade. E isso que você falou da mudança de mentalidade, não é bom para o governo, e não é bom para algumas empresas, vamos falar assim, multinacionais. Porque assim, a pessoa, quando ela se torna consciente do dinheiro dela, o que fazer, ela automaticamente passa a consumir menos. Automaticamente ela passa a parar de comprar as coisas por impulso. Ela reflete um pouco. Vale a pena ou não vale a pena? Então, para a economia em si, um consumidor consciente, ele não é tão bom assim. Ele vai pensar ainda, vai calcular, vai ver se vai entrar ou não. A gente vê o índice de inadimplência, de empréstimo que a galera pega, hoje está absurdo. Porque é imediatismo, eu quero para amanhã, eu quero um negócio. E aí, quando a gente fala de planejamento financeiro, como você falou, eu tinha mentalidade, eu visualizava lá na frente. Quando, esse termo planejamento financeiro, eu ouvia muito de algumas pessoas que era mão de vaca. Sempre está atrelado a isso. Você fala assim, nossa, aquela pessoa que você tem que guardar para ter, porque senão um dia vai faltar. O planejamento financeiro, ele necessariamente é cortar gasto ou não? Eu acho que existem momentos na vida, né? Eu ouço muito, por exemplo, o Pablo Marçal, ele fala, não é sobre você cortar o cafezinho, ou cortar o que você come, ou o que você gosta de fazer, é sobre você ganhar mais. Só que esse é um cara que tem, sei lá quantas dezenas de empresas. Se você está falando com uma pessoa que é CLT, está trabalhando, está tentando realizar os primeiros sonhos, de uma moto, de uma casa, de um bem de consumo, um celular que seja, um blazer bacana, para poder ir em uma reunião de domingo, na igreja que seja, essa pessoa, ela está em um outro contexto. Se essa pessoa está em um outro contexto, o que ela vai fazer para conseguir chegar no objetivo dela é totalmente diferente. Então, não existe essa coisa de, não, é só cortar gasto, ou então é só ganhar mais. É um conjunto dos dois. Sempre que eu convido as pessoas a olharem para a vida financeira delas, eu falo, coloca aí tudo o que você ganha, e tudo o que você gasta, e tenta entender como que você aumenta seus ganhos e diminui seus gastos. Se você fizer esse movimento de forma simultânea, você consegue fazer uma grande diferença na sua vida. Foi isso que eu fiz quando eu comecei, inclusive, eu tive um grande trauma financeiro na minha vida, que eu tive que olhar e falar, cara, se eu não aprender isso, ninguém vai me ensinar, eu estou ferrado, eu vou passar pela minha vida sendo um pato, completamente um pato. Meu pai não foi rico, minha mãe não foi rica, meus tios não foram ricos, meus avós não foram ricos, todo mundo foi quebrado, eu vou ser o próximo. E aí eu falei, eu preciso mudar isso. E quando eu fui mudar isso, eu falei, cara, qual que é o primeiro passo? Talvez o primeiro passo, isso foi totalmente intuitivo, não foi nem estudando. Eu falei, o primeiro passo talvez seja entender o quanto que eu gasto. E aí eu peguei, sem planilha, sem refinamento nenhum, eu peguei e anotava, comprava, por exemplo, uma bala, uma refrigerante, qualquer coisa, eu pegava a notinha fiscal e guardava tudo numa caixa de sapato. Todo dia 30, eu pegava a caixa de sapato, abria e via tudo que eu tinha gastado e ia anotando e tentando classificar esses gastos. Então hoje, o que a galera faz para o Excel, para o planilha, eu fiz na unha porque eu não sabia nenhum outro jeito melhor de fazer. E aí eu percebi, por exemplo, que eu sempre gostei muito de ler. E eu percebi, por exemplo, que eu estava gastando coisa de 300 reais por mês com livro. 300 reais por mês com livro. É mais do que você precisa de livro para ler. É mais do que você consegue ler. Ninguém consegue ler 300 reais de livro a não ser que você não faça outra coisa da vida a não ser ler livro. E obviamente, esse não era o meu caso. Fazia faculdade, estudava e tudo mais e trabalhava. E aí eu falei, cara, está errado isso. Eu não posso gastar 300 reais com livro por mês. Então, anotar os meus gastos fez eu entender os meus pontos cegos e entender onde que eu, o Danilo precisa melhorar. Então, perceba como é diferente. Talvez você vá fazer isso com você seja diferente. Eu, por exemplo, não bebo, não fumo. Mas se eu fizesse isso e beber sem fumar, se talvez eu fosse entender como acontece com muitas pessoas que eu ajudo, o pessoal olha e fala, hum, cervejinha no final do dia está saindo cara no final do mês. Ou então, se eu parar de fumar e ficar um ano sem fumar, eu vou ter uma sobra de 4 mil, 3 mil reais. Isso é super comum nas periferias, por exemplo. A pessoa fala, eu não tenho dinheiro. A pessoa fuma. Ela compra o máximo por dia. Se ela parar de fumar, além de ser bom para a saúde dela, ela vai terminar o ano com uma excedência de 3, 500, 4 mil, se ela conseguir separar esse dinheiro, colocar numa conta digital, de uma conta remunerada de um banco digital, e ela consegue, inclusive, fazer esse dinheiro render. Então, as regras são diferentes dependendo do que a pessoa quer fazer, dependendo do objetivo dela e dependendo de onde ela está na vida dela. Eu não posso virar para uma pessoa, por exemplo, que não teve estudo, uma pessoa que, de repente, não teve oportunidade, que tem vários traumas, que passou por violência de todos os tipos, psicológicas, físicas e estatais, vamos dizer assim, de ter os direitos negados, de pessoas que não têm acesso a saneamento, educação, e falar para ela, não, é só querer, tem que aumentar os seus ganhos. Eu não posso falar isso para essa pessoa. Eu tenho que convidar ela a tentar entender um pouco sobre os gastos dela, por mais que ela já esteja vivendo, às vezes, no limite, entender os gastos dela e depois entender como ela pode ganhar mais. Então, esses dois movimentos, eles são muito poderosos. E tem gente que fala, não, mas não é para você cortar o que você gosta. Cara, às vezes é, às vezes é, às vezes você precisa fazer, porque às vezes o que você gosta, você não está levando aquilo de uma forma saudável, como eu não estava levando o livro de uma forma saudável, 300 reais de livro por mês não é saudável. Saudável é ler, saudável é estudar. E aí você consome tudo isso achando que, ah, eu estou fazendo bem, eu estou lendo, eu estou comprando livro para mim, isso é bom. E aí você fica naquela falsa sensação de que você está no caminho certo, quando na verdade você está dando um tiro no próprio pé. então qual que é o ponto cego que a gente tem que identificar na nossa vida, para cada pessoa é diferente. E se fizer esse movimento junto com o olhar para a sua vida e falar, cara, como que eu posso ganhar dinheiro hoje? Deixa eu ver, falo inglês, de repente eu posso dar aula de inglês, eu tenho um escritório aqui com uma estrutura, de repente eu posso alugar para outras pessoas fazer podcast, eu sou advogado, de repente eu posso fazer um curso para novos advogados, eu acredito que o AB não permite, mas eu posso fazer um curso, alguma coisa, um e-book, não sei, para fazer um curso online. Você começa a ver como que você pode ganhar mais também, só que um movimento não exclui o outro. Muito bom. Alguma vez você já anotou todos os seus gastos, mas já, já fiz isso e quase pulei da ponte. Ah, pelo amor de Deus, foi uma depressão brava, porque aí você começa a olhar e você fala assim, nossa, eu gastei com isso, gastei com aquilo, porque eu saí de um extremo para o outro, então assim, eu era o cara que gastava e não via nada, aí daqui a pouco eu comecei a anotar, aí você vai planilhando, não gastei gasolina, até as balas, anota tudo o que você gastar, aí chega no final do mês e você fala, nossa, como que eu gasto dinheiro à toa, cara? Coisa que você nem lembra, e é sempre coisinha pequena, vamos dar um exemplo, você falou dos livros, muitas pessoas hoje compram cursos e não assistem. Ah, sim, super comum. A maioria, inclusive a Hotmart soltou aí um dado. Eles soltaram, se eu não me engano, posso estar errando questão de pouca coisa, mas é assim, de 10 a 15% das pessoas concluem os cursos que compram. É, olha isso. Cara, a maioria da galera é a mesma coisa se comprar livros. Quem realmente lê os livros? Ah, também, também. Os livros digitais, aí eles colocam lá tipo assim, 8 reais, 9 reais, 10 reais, a pessoa compra. Ah, isso aqui não é nada. E assim, e esse não é nada, ela entra numa furada que assim, chega no final do mês faz falta, né? Sim, eu tenho um e-book lá chamado Sete Passos para Viver de Renda que eu lancei, acho que foi no ano passado. Vendeu super bem, o pessoal tem adorado, mas eu fiquei muito espantado com o número de pessoas que depois eu reencontrava em um curso, em uma mentoria, num evento, em algum lugar, e falava, cara, eu lembro de ter visto teu nome lá, você comprou o e-book, né? Ah, comprei. Beleza, e aí, já está usando? Não, ainda não li. Falei, caramba, já faz 3, 4 meses que eu lancei o negócio e eu acredito que você comprou logo no lançamento, né? Então, acontece muito isso e a gente também às vezes faz isso, né? Como você falou de livro, 300 reais de livro por mês, eu não estava lendo todos, tem livro lá que está no meu... A prateleira lá. No meu instante, até hoje, que você fica esperando aquele momento que você vai ler, mas é prioridade também, né? Momentos da sua vida que você está, pô, eu quero entender mais sobre fundos imobiliários, você vai ler isso na frente daquele que você comprou, por exemplo, sobre macroeconomia, que você vai deixar para depois, depois você pode ler. Mas esse aqui vai te fazer entender melhor alguns aspectos que são mais urgentes. E se deixar para depois que é o grande problema, que aí vai para depois, vai para depois. Eu comprei um livro no mês passado, eu não comecei a ler, mas não deu tempo nem de abrir. Na hora que eu pegar, eu vou começar a ler, agora que eu vou entrar de férias, eu vou conseguir ler, mas quantos livros que a gente está falando de livro, eu comprei este ano? Um. Ah. Um. Ah, mas um livro? Tá, mas eu leio o dia todo para notarmos, trabalho em si, né? Mas é um livro diferente, que eu falei, ah, esse eu quero ler e tal. Mas existem pessoas e pessoas, o que você falou, o que é supérfluo para você talvez não seja para mim, não seja para ele. Mas como que você poderia dar a dica do primeiro passo que a pessoa pode dar para, que ela deve dar, né? Para começar o seu planejamento. Eu acho que o primeiro passo é ela ter clareza de quanto entra e de quanto sai. A maioria das pessoas não sabem disso. Elas não sabem quanto entra de fato na vida dela. Então, se você colocar tudo na ponta do lápis, desde o seu salário até algum benefício que você pode ter, até uma pensão que você receba, até de repente um curso que você venda online, uma renda variável que pode surgir no decorrer do mês, quanto você ganha por mês e qual que é o teu custo de vida para você saber qual que é o espaçamento que você precisa ter entre uma coisa e outra e quanto você precisa começar a mirar, onde que você pode colocar, concentrar os seus esforços para saber quanto precisa sobrar. Então, um exemplo, vamos supor que o cara tem um custo de vida de 5 mil e ele recebe 7 mil. Beleza, está sobrando 2 mil reais para ele, certo? Essa pessoa, ele pode olhar para esses 2 mil e falar, ok, o que eu quero fazer com esses 2 mil? Eu quero investir, eu quero fazer o quê? Por outro lado, se o cara ganha 6 ou 5 e ele gasta 7, ele entra em rotativo de cartão de crédito e ele faz compras que não deve, ele pede dinheiro prestado, ele precisa de ajuda de parentes no decorrer do mês, isso já é um sinal de que ele tem que olhar para as coisas dele e começar a reavaliar os hábitos dele junto com os gastos, entender onde que ele pode ganhar mais, então ele vai começar a ter clareza de qual que é o próximo passo dele, porque o grande lanço de finanças é, primeiro, assusta, o pessoal acha que logo de cara ela vai ter que entender o que é Selic, CDB, LCI, LCA, um monte, a sopa de letrinhas que a gente fala, e não necessariamente, às vezes você vai precisar só entender quanto entra e quanto sai, ter coragem de puxar aquele extrato do cartão de crédito e olhar de forma objetiva, olhar de forma sincera para esse espelho financeiro, fazer essa selfie financeira, vamos dizer assim, para entender o que entra, o que sai, para você saber qual que é o seu próximo movimento, não tem como a gente falar para a pessoa, por exemplo, não, o seu movimento aqui é gastar menos, só que a pessoa já é controlada no gasto, o que acontece é que ela ganha pouco e ela não se aprimora profissionalmente, por exemplo, se ela entender que ela já controla super o gasto dela, fala, pô cara, não costumo, o problema não é sair nem nada, mas vamos supor que a pessoa fala, não, eu saio de forma pontual, tipo aos finais de semana, quando eu saio, eu sou muito consciente com meus gastos, quando o meu lazer, eu sou uma pessoa de baixo custo, por exemplo, eu gosto de um livro, eu gosto de uma praça, eu gosto de um cinema de vez em quando, a pessoa não tem grandes fantasias, assim, é uma pessoa simples, vamos dizer, só que ela percebe que ela tem, ela não tem muito mais o que cortar aqui, ela fala, eu preciso do meu celular, de repente eu posso renegociar o plano, ok, mas eu preciso do meu celular, comida, mercado, é o que é, a gente tem que comprar, tem que gastar, e os preços estão subindo, eu não posso fazer muita coisa aqui, a não ser fazer uma pesquisa, de repente, do mercado, tentar fazer compras melhores, olhar melhor o dia de compra, fazer a feirinha no dia certo, eu já estou fazendo todos esses movimentos, mas ainda assim, eu não estou conseguindo fazer o negócio girar aqui, por quê? Porque o ganho dela, às vezes é muito baixo, então ela vai conseguir, a partir disso, ter clareza de qual que é o próximo movimento dela, e é uma coisa que está ao alcance de qualquer pessoa, você realmente olhar, pagar, por exemplo, se a pessoa tem o hábito de pagar no cartão de crédito, no Pix, puxa lá o extrato, no final do mês, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha e tenta anotar, eu tenho uma planilha, inclusive, que eu costumo passar para o pessoal, que é uma planilha automatizada, você coloca lá o quanto que você gastou, ele já subtrai do quanto você colocou que entrou, e aí ele vai mostrando para você o quanto está sobrando, o quanto você já estourou, então essa clareza é muito importante, porque a maioria das pessoas não tem, elas estão assim, é igual, eu comparo com uma pessoa que está jogando um jogo de futebol, vendado, contra um time de pessoas não vendadas, ou seja, a pessoa está lá tentando acertar o gol, tentando chutar, tentando fazer alguma coisa, e às vezes ela acerta, às vezes pode ser que ela acerte o gol, porque o outro time descuidou, mas você não sabe onde você saiu, você não sabe onde você chutou a bola, você não sabe para que lado você tem que ir, muitas pessoas vivem a vida financeira dela assim, isso é uma coisa que desde criança me apavorava muito, eu deitava assim, eu falava, cara, vou precisar trabalhar até quando? Não que eu não goste de trabalhar, eu amo trabalhar, quero trabalhar para sempre, mas o trabalhar por obrigação ele é meio assustador, porque você fica pensando em engolir sapo, você engolir sapo, pô, no navio eu trabalhava de segunda a segunda, 14 horas por dia, então chega uma hora que você se pergunta, o próximo passo, o que que vem depois disso? É isso aqui para sempre? É isso aqui até os 60, até os 70? E eu fico muito assustado quando eu vejo que o brasileiro, por exemplo, uma pessoa que trabalha, como eu vejo algumas vezes assim, a pessoa tem lá seus 55, 60 anos, ela trabalha num trabalho que é altamente braçal, teve uma senhora uma vez que veio falar para mim, ah, o meu marido ele é pedreiro e ele está parado porque ele quebrou a costela, quantos anos ele tem? 65? Eu falei, cara, 65, costela quebrada, trabalhando de pedreiro, pô, isso não é vida, né, cara, é muito difícil, e aí você fica pensando, até onde essa pessoa vai aguentar trabalhar e quando ela não conseguir mais aguentar trabalhar, aguentar trabalhar, o que que ela vai fazer? Qual que é o próximo passo dela nesse jogo? Com o preço de tudo subindo do jeito que está? Não acompanha? Não acompanha? Não acompanha, não tem jeito. Fernando Henrique Cardoso falou isso em 93, eu acho que foi, quando alguém falou sobre o aumento do salário mínimo, ele falou, o aumento do salário mínimo é uma ilusão, o salário mínimo aumenta isso aqui, o preço das coisas aumenta isso aqui, então saiu agora, inclusive, que o salário mínimo vai reajustar para 1.400, né, e alguma coisa lá, 1.400 anos quebrados, e tem gente que comemora isso, cara, o preço de tudo vai aumentar, o teu poder de compra não vai evoluir, porque o teu poder de compra vai ser o mesmo, ou pior, vai ser pior, porque é muito pior, a inflação medida pelo governo, que é o IPCA, ela não é uma demonstração real do que é a real inflação no Brasil, você quer saber o que é a real inflação no Brasil? Pega a sua compra no mercado no começo do mês, no começo do ano, anota o que você comprou e quanto você gastou, depois faz isso de novo em dezembro, lá está a tua inflação real, você vai ver que mesmo comprando os mesmos produtos no mesmo lugar, você vai estar gastando coisa de 20, 30% a mais, então o preço de tudo aumenta de uma forma aqui no Brasil muito rápida, e isso prejudica a pessoa mais pobre, eu chego no, eu ou vocês, ou qualquer pessoa que trabalha, que tem um certo conforto financeiro, a gente consegue chegar por exemplo num posto de gasolina e falar assim, enche o tanque, ou então completa aí, faz o que você quiser, a gente não está olhando necessariamente o preço da bomba naquele momento, principalmente se você estiver correndo, agora a pessoa mais pobre, que de repente vai ter que olhar aqui e falar, deixa eu ver o quanto que eu consigo colocar, deixa eu ver se eu consigo comprar isso que eu estou querendo comprar, aí é o problema, aí é o problema diferente, aí essa pessoa, ela vai, por isso que o rico, ou classe média, classe média alta, ele não sente tanto esse problema da inflação, o mais pobre é o que mais sente, 50% do Brasil hoje vive com menos de um salário mínimo, então, para você ser 1% mais rico no Brasil hoje, você precisa ganhar coisa de 25, 27 mil reais, não é muito, se você me perguntasse quanto que precisa para ser 1% mais rico do Brasil, eu ia falar, nossa, você precisa de uns 100 mil por mês, mas você precisa de 25, 27, nessa faixa aí, por quê? Porque 25, 27 é muito dinheiro? Te dá uma vida de rei no Brasil? De forma alguma, não te dá, te dá alguns confortos, mas não te ajuda, por exemplo, é que nem o povo falar de... Você ganha 25 mil aqui em Rio Preto, você não mora num Dama 1, não mora, porque você pega o preço de uma casa lá, dependendo se você não mora, dependendo dos teus gastos, porque você não mora num... Dependendo do condomínio aqui em Rio Preto, você não mora. Não é só sobre morar num lugar, é sobre também, pô, o mercadinho lá perto do condomínio é mais caro, o posto de gasolina perto do condomínio é mais caro, então se você muda o teu ambiente, você muda todo o teu ecossistema de custo, e aí que o bicho pega, porque você elevou o padrão de vida, e o padrão de vida financeira ele é o oposto do padrão, a escada da vida financeira ele é o oposto da escada da vida real, a escada da vida real ela é difícil de subir, porque você faz força com a perna, você tá lá subindo e tal, e é fácil de descer, você desce, você vai pulando cinco degraus de uma vez, a escada da vida financeira é diferente, ela é fácil de subir, subir o teu padrão de vida, comer em restaurante melhor, morar numa casa mais gostosa, comprar roupas melhores, fazer viagens, enfim, fazer todo tipo de desejo, luxo, seu e da sua família, é maravilhoso e é muito fácil, agora tenta retroceder nisso, quando você vive uma vida, um estilo de vida de 25 mil no mês e tenta viver depois num estilo de vida de 15 mil, você se sente completamente, você fala, cara, não tem como, é impossível, que é quando o político fala, por exemplo, quem que vive com 30 mil por mês? e todo mundo fala, que absurdo, o cara, ele desaprendeu a viver com 30 mil por mês, de verdade, acontece isso, então, a pessoa tem que estar muito consciente, muito se fala sobre aquele negócio de viver um degrau abaixo, né, eu acho que é mais ou menos por aí, é você entender onde que é teu limite, onde que dá pé pra você. É, isso que você mencionou, eu acho interessante, porque quem é assalariado, às vezes, acaba mudando de profissão, ou às vezes, recebeu uma promoção no trabalho, e aí, você pega a pessoa lá, ganhava 2 mil reais, a partir de agora vai ganhar 4, qual é o primeiro passo que essa pessoa tem? Aumentar o custo de vida. É, a maioria das pessoas é isso, mas é natural, quanto mais você ganha, mais você vai gastar. Mas, então, aí, só jogando pra você essa ideia, quanto mais você ganha, mais você gasta, vamos pensar num orçamento familiar, não empresarial. Isso é natural. É natural, é, você acha que quanto mais você ganha, mais você gasta, é a mesma proporção ou não? Não precisa necessariamente ser assim. Então, assim, se eu tive um aumento de 2 mil reais no meu salário, eu preciso aumentar o meu gasto em 2 mil ou não necessariamente? O que seria correto é não necessariamente. A questão é, quem vai conseguir? Aí, eu acho que aí é onde entra a questão da educação financeira. Sabe o que eu acredito sobre isso? Dinheiro sem endereço, o vento leva. O que eu quero dizer com isso? O dinheiro que você não coloca um destino pra ele, você vai gastar com besteira. Não tem jeito. Se você olhar pra tua conta e tem lá 2 mil sobrando, porque você vivia com 2 e agora você vive com 4, e você tem 2 mil reais sobrando na sua carteira, você vai querer ir pra uma festa, você vai querer fazer uma viagem, você vai olhar uma roupa pra comprar, você vai sair no shopping sem destino nenhum, só pra ver o que tem, e de repente fazer uma compra só pra se sentir melhor. Afinal de contas, eu trabalho, eu mereço. E é isso que a gente se diz, a gente se fala isso. Então, o que você precisa é se antecipar ao teu ganho financeiro e falar, eu vou receber um aumento. O que eu vou fazer com esse dinheiro? E já definir um destino pra isso. E se pagar primeiro, como a gente fala, né? Então, existem duas pessoas hoje na sua vida, né? Que é o seu eu do agora, o do presente. Às vezes tem o seu eu do passado, que são as dívidas, mas tem o eu do presente e tem o seu eu do futuro, que é o cara que não vai conseguir trabalhar na mesma intensidade que trabalha hoje com 30, 35 anos, né? É o cara que não vai, de repente, ter a mesma disposição e o mesmo vigor pra conseguir tocar um dia de trabalho no mesmo ritmo que a gente tem hoje. É um cara que vai estar vivendo num país onde os custos vão ser bem mais altos por conta da inflação no Brasil. Então, esse cara do futuro, se você não olhar pra ele e ajudar ele um pouquinho mês a mês, colocando um pouquinho de dinheiro pra ele lá no futuro, esse cara do futuro, além de te maldizer muito na hora que chegar, na hora que esse futuro chegar e você se tornar o eu do passado dele, ele vai falar, putz, por que que eu não fiz aquilo? Por que que eu não tomei aquela... Por que que eu não fiz aqueles movimentos? Por que que eu não guardei? Por que que eu não fui mais inteligente? Você tem que olhar pro seu eu do futuro, você tem que ajudar o seu eu do futuro e a maioria das pessoas, elas pegam o dinheiro e elas jogam tudo pro eu do presente e o eu do presente tá aqui vivendo que é uma maravilha e o eu do futuro vai ter que arcar com um peso financeiro não só de dívidas, mesmo se a pessoa não tiver dívida, tem gente que não tem dívida e vive nessa falsa ilusão de que tá tudo sob controle. A pessoa fala, não, eu não tenho dívida, então eu tô equilibrado. Não, você não tá. Porque você não tem, por exemplo, uma reserva de emergência. E se você não tem uma reserva de emergência, primeiro covid que você pegar, a primeira perna, um osso que você quebrou, uma manutenção do carro que você precisa fazer, qualquer coisa que seja, você vai precisar tirar esse dinheiro do quê? Daquele dinheiro que você vive hoje. hoje 80% do Brasil vive de salário em salário. Não sobra um centavo nem pra lazer, nem pra emergência, nem pra imprevisto. Então esse cara, ele tá a um passo da pobreza daquela capaz de realmente prejudicar o resto da vida dele. Imagina só se esse cara depende, por exemplo, de uma bicicleta pra trabalhar. E aí o pneu dessa bicicleta quebra, entorta, ele é atropelado, alguém roubou, o que seja. Ele precisa daquilo pra trabalhar. E todo o dinheiro que ele ganha, dá pra ele sobreviver no mês. Ele paga as contas, ele faz alguns luxos, ele faz algumas coisas que ele gosta, ele tem alguns luxos, mas não sobra nada. E ele não tem reserva nenhuma. O que esse cara faz? É o momento que ele vai no banco, ou de repente vai pra um agiota, como eu vejo muito acontecer, ou de repente pede pra um amigo, ou se endivida a juros altíssimos pra poder resolver um problema pontual que ele poderia ter resolvido se ele tivesse uma pequena reserva. E esses juros, porque novamente, no próximo mês, ele vai resolver o problema da bicicleta, mas no próximo mês... Ele não tem pra pagar. Ele tem pra sobreviver, ele não tem pra pagar os juros. E aquilo vai ficar... O pessoal vive perigosamente, gosta de viver na... Isso é uma loucura. Como que é pra chorar? Quanto que você acha que, por exemplo, vamos lá, esse cara que ganhava 2 mil só ganha 4. Qual que é a tua percepção de guardar? Quanto que ele deveria reservar desse valor aqui? Qual que seria uma porcentagem? Ó, eu não gosto de trabalhar com porcentagens específicas, porque, por exemplo, eu posso falar pra você que 60% é pra você pagar o seu custo de vida. Mas pode ser, por exemplo, que o cara que esteja ouvindo isso ganha 10 mil e ele gasta, sei lá, 5% pra pagar... 5% é muito pouco. Mas vamos supor que ele gasta, assim, tipo 40% pra pagar o custo de vida dele. Porque o salário dele é mais alto. Então, quando a gente fala de porcentagem, existe esse ponto cego de a gente pode estar falando com pessoas de diferentes obrigações financeiras. pessoas... Então, por exemplo, a obrigação financeira de um cara que tem uma família, que tem filho, que tem uma esposa, é diferente do cara que, por exemplo, mora numa república e ele divide os custos dele com outras 4 pessoas. E, às vezes, essas duas pessoas ganham 2 mil. Então, o cara que tem uma família e ganha 2 mil, ele tá numa situação. O cara que mora numa república e ganha 2 mil, ele tá numa outra situação completamente. Então, o que que eu gosto de deixar bem claro, assim, quando... A melhor coisa que você tem pra fazer é dar um endereço pro teu dinheiro. Então, é isso que você tá querendo colocar. O quanto que a pessoa tem que destinar e pra onde. Então, qual que é o endereço e a porcentagem, a proporção que ele tem que destinar pra cada um desses endereços, certo? Já que a gente não vai falar de porcentagem por conta dessa situação que é diferente pra cada pessoa, vamos pensar que a pessoa... Puxa, qual que é o custo de vida dela hoje? O custo de vida dela é assim, pra sobreviver. Seu aluguel, o que você gasta com comida, o que você põe de combustível, o que você precisa pra sobreviver. Estipula isso. Quantos porcento deu isso do teu salário? Ah, deu 60. Ok, então 60% é isso. Ah, deu 40. Então, 40% é isso. E aí, você começa a fazer essa separação, começa a fazer essa divisão, começa a fazer essa distribuição. O que que é importante e negociável pra você? Puts, cara, eu gosto muito de treinar. Gosto muito na academia, eu gosto de tomar meu whey, eu gosto de tomar minha creatina, eu gosto de fazer academia num tal lugar onde eu gosto muito lá daquela academia. Então, coloca isso. Isso é o teu whey negociável. O que que você gosta muito? Cara, eu gosto muito de fazer compras, eu gosto de me vestir bem, gosto de ter uma roupa nova, gosto de fazer uma comprinha na Shine lá. Coloca isso no teu orçamento. Gosto de sair, gosto de beber com os amigos, coloca isso no teu orçamento. Só que também olha pro teu futuro. E o quanto que você vai reservar pro teu futuro financeiro? O quanto você vai reservar pra tua educação? Você aprendeu um novo idioma pra você ganhar mais. Pra você não ficar nesse salário de dois contos pra sempre. Então, se a pessoa for inteligente e ela começar a fazer as pequenas divisões que ela pode fazer com o dinheiro dela, ela consegue fazer esse dinheiro crescer com o tempo. Porque o grande erro da pessoa é achar que ah, dois mil é muito pouco, então eu não vou fazer a gestão desse dinheiro. Eu vou esperar ganhar cinco mil pra fazer a gestão desse dinheiro. Só que ela esquece que os cinco mil não vai chegar se ela não fizer uma boa gestão dos dois mil. Sim. É difícil, né? Eu tava pensando aqui no Victor. Não sei guardar dinheiro. Talvez o melhor um exemplo que seria disso seria eu não consigo guardar dinheiro. Eu acho que a maioria das pessoas vão falar eu não consigo, eu preciso de uma obrigação pra que eu consiga guardar. Já ouvi. É. Ah, eu vou assumir um financiamento, vou assumir um consórcio, vou assumir, sei lá. Então, existe uma... Aí ele fica com essa obrigação que seria uma forma de conseguir guardar algum dinheiro, né? Isso pra mim é muito curioso. Eu já ouvi isso e eu confesso que a primeira vez que eu ouvi isso eu fiquei muito surpreso. Eu falei, existe isso? Eu falei, é isso lá atrás. É muito comum. É, não, super comum. Hoje eu percebo que é muito comum, mas lá atrás quando eu comecei a trabalhar com educação financeira eu comecei a falar sobre esse assunto abertamente. pessoas bem próximas de mim inclusive falaram, cara, eu só consigo se eu tiver um boleto pra pagar. E eu falei, caramba, que engraçado isso porque eu nunca tive problema em guardar dinheiro. Então, perceba como cada cabeça é configurada de um jeito diferente, né? Depende do contexto que você nasceu, foi criado. Total. É, de repente... Eu até vi um estudo que fala o seguinte, se você foi renegado ali pela sua mãe, principalmente a mãe, a figura materna, a pessoa quando ela chega numa fase adulta que ela tem condições, ela tende a ser consumista. Porque aquele amor que foi negado ela tenta estuprir com as compras. Então, tem todo um aspecto psicológico por trás da grana. Tem pessoa que luta pra ter o dinheiro, mas quando o dinheiro entra na conta dela parece que ela tem alergia, ela tem que estupir o dinheiro. Porque venderam, sempre eu escutei isso, que o brasileiro está acostumado a trabalhar com a corda no pescoço. Então, quando a pessoa não está nessa situação, ela se joga, fala, não, não, não existe um universo aonde eu não possa, né? Então, inclusive, eu tenho amigos também que falam o seguinte, eu não consigo guardar e eu tenho que fazer o quê? Ele vai lá e faz a opção por um consórcio. Ah, vou fazer o consórcio porque aí todo mês eu tenho que pagar, eu tenho essa obrigação e tal. Porém, quando você vai trocar uma ideia, vai falar assim, cara, não existe uma forma. Porque é o seguinte, e aí vem lá na primeira pergunta que ele fez. Por que o governo não quer que você aprenda? Se as pessoas não comprarem consórcio, muita gente deixa de perder. financiamento. Se você pegar essa grana e investir, você vai ganhar o lucro. E o governo não quer que você saiba disso. Então, faz você acreditar num cenário que dívida é boa. Dívida é um negócio que vai fazer você crescer. E aí, dentro desse cenário que a gente falou da mudança de vida, eu vi muitas pessoas que tiveram aumento salarial foi lá e comprou um carro. Esse é uma coisa que o brasileiro, às vezes, tem como um padrão. Ele acha que é investimento, inclusive. Exato, é. Vou comprar um carro, vou comprar uma casa, ele está andando num carro lá, ah, dois mil, vou lá fazer uma parcela de oitocentos reais, eu já consigo pagar. Falando em financiamento, o erro, o que você percebe? Qual é o maior erro da pessoa que decide financiar um carro? Eu acho que o maior erro da pessoa nesse contexto dela assumir dívida, contrair dívidas para conseguir bens de consumo, está na baixa compreensão, na compreensão nula do que é ativo e passivo. A pessoa pensa que tudo é investimento. Ela acha que, pô, eu estou investindo, eu vou comprar um carro, eu estou investindo, eu vou comprar uma casa para eu morar, eu estou investindo. Essas coisas são necessárias na nossa vida? São necessárias, mas a gente tem que chamar o que é daquilo que é. Então, é investimento você comprar um carro? A não ser que você esteja correndo de Uber? Não, não é investimento. É um baita de um passivo. É uma coisa que vai tirar dinheiro do teu bolso. Então, vamos voltar para o que é passivo e ativo. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso e ativo é tudo aquilo que bota dinheiro no teu bolso. Então, passivo é tudo aquilo que você tem que ficar pagando. Aluguel, DPVAT, IPVA, IPTU, tudo aquilo que contrai e fica chamando você para gastar cada vez mais. Enquanto um ativo é aquilo que vai botando dinheiro no teu bolso. Então, você comprou uma casa e você aluga, vai pingando aluguel no teu bolso, aquilo é um ativo. Se você tem ações, fundos imobiliários, se você tem investimentos e aquilo fica pingando dinheiro no teu bolso todo mês, aquilo é um ativo. Então, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então, quando a pessoa fala eu estou fazendo um investimento, eu comprei um carro. Não, você não fez um investimento. Na verdade, esse carro vai desvalorizar e você vai ter gastos com ele. E quando você começar a perceber a diferença de ativo e passivo, isso muda completamente a forma como você enxerga a tua forma de empregar o dinheiro. Porque o que a pessoa precisa entender? Ela precisa entender que o dinheiro precisa trabalhar para ela. O dinheiro é um funcionário. O dinheiro é tipo um funcionário que você está lá mantendo na sua empresa e ele precisa fazer o trabalho dele. Se ele não fizer, você está fazendo alguma coisa errada enquanto gestor, enquanto líder. Então, o teu dinheiro precisa estar o tempo todo trabalhando por você. Ele precisa estar fazendo alguma coisa por você. Significa que você não vai fazer coisas que sejam de repente passivas, comprar, por exemplo, um carro, uma casa para morar. Não significa isso. Isso são necessidades que nós precisamos na nossa vida. Mas a pessoa precisa entender o que é o que. E nesse contexto aí que você falou de a pessoa sentir que ela precisa de algum boleto para pagar. Isso é muito interessante. Foi até o que você falou também, Luiz. Sobre a pessoa precisar de um boleto para pagar. Existem dívidas boas e existem dívidas ruins. A dívida ruim é aquela dívida que você faz num passivo. Que você faz, por exemplo, numa coisa que vai tirar dinheiro do teu bolso. Uma dívida boa, considerada boa, seria aquela que você faz, por exemplo, para expandir o teu negócio. Aquilo vai botar dinheiro no teu bolso e no longo prazo vai se tornar parte do seu patrimônio. Vai ser uma coisa que vai agregar na sua renda. Isso é uma dívida, vamos dizer assim, um pouco mais responsável. Uma dívida mais consciente. Uma dívida que você contraiu com uma estratégia em mente. Ao passo de que a maioria das pessoas fazem dívida, na verdade, para consumo, para coisas de consumo. Então, vou comprar uma... A gente falou da geladeira antes de começar o programa, né? Vai ter gente parcelando geladeira em 72 vezes a juros de 10% ao ano para uma coisa que não vai colocar dinheiro no teu bolso. É um item básico de sobrevivência, geladeira. Então, a gente não pode entender essas coisas como investimento, senão a gente entra nessa falsa ilusão. Nessa ilusão, aliás, nessa falsa percepção de que está tudo sob controle. Eu estou comprando as minhas coisas, eu estou comprando meus bens. Que a gente foi ensinado isso. Tem a sua casa, tem o seu carro, faz a sua faculdade, encontra o seu emprego. Quando você entende que tudo isso, na verdade, faz só você ser a peça do xadrez, o peão, enquanto as pessoas estão te movimentando, que é o quê? Que é o governo, que é as indústrias, que é as empresas, tentando fazer você consumir, consumir, consumir. Quando você vai para o outro lado, você fala, ah, então ao invés de eu dar dinheiro para eles, eu posso tirar dinheiro deles, ou pelo menos investir nessas empresas para estar do outro lado. Então você não precisa ser só o consumidor da Petrobras, você pode ser um investidor da Petrobras e ganhar também dinheiro com aquilo. Então mudar de lado, a pessoa precisa entender que ela não tem que pagar juros para o banco, o banco tem que pagar juros para ela. Como que ela faz isso? Através de um CDB, investindo em um CDB, investindo na ação de um banco. Quando ela muda desse lado, ela deixa de ser o pato que paga o carro em tantas vezes e paga duas vezes o carro. Então ela pega um carro, por exemplo, que seria de 60 e paga 120 no longo prazo e ela começa a ir para o outro lado, onde ela recebe juros. Ela está a favor dos juros compostos. Juros é uma coisa maravilhosa, só depende do lado que você está. Então a pessoa precisa se colocar do lado certo do jogo dos juros e a maioria está do lado errado, 100%. E você falou da política. Qual que é a arma que o político tem? Se eu fosse, imagina que eu sou um político corrupto, mau caráter e eu quero o teu voto. Só que você é pobre de marré, está quebrado. Eu viro para você e falo, Roberto, cara, eu vou te dar um estúdio de podcast para você gravar. Ou então eu vou te dar uma cesta básica. Isso, falando isso para o Roberto que está aqui na minha frente hoje, você fala, cara, isso não me compra. Eu já tenho tudo o que eu preciso em casa, eu tenho um estúdio para gravar, você não vai me comprar desse jeito. Só que se você não tivesse nada disso, estava no meu bolso já. Então o que a maioria dos políticos fazem, o que a maioria faz, e o que é o modelo de política da maioria dos políticos é manter o público na palma da mão, precisando, dependente, precisando comer, precisando beber, precisando viver, precisando sobreviver. E quando esse cara está aqui, e eu chego nessa pessoa e dou o que essa pessoa precisa, acabou. Por isso que política é pura conversa. A maioria dos políticos é muito... Por que essa demagogia da política que não anda, que não caminha? Porque não é do interesse público, da maioria dos políticos, fazer com que a sociedade avance. E isso ocorre muito mais num contexto de política nacional, não tanto num contexto de política municipal, por exemplo. Conheço muito bem o Edinho, por exemplo, é um cara fantástico, um cara que eu tive a oportunidade de ver ele trabalhando muitas vezes, e é um cara que tem o legítimo desejo de ver a sua cidade, a população da sua cidade prosperar e crescer. Então, num contexto mais reduzido, isso perde um pouco de força. Num contexto nacional, isso ganha muita força. Você manter a população nisso. Que é o projeto de governo de muita gente. Como diz o Capitão Nascimento Tropa de Elite 2, o sistema é foda, cara. O sistema lá em Brasília é absurdo. Eles controlam tudo, inclusive a forma de pensar. então eles induzem na população essa forma de agir. E é interessante que a gente tem os extremos. Um exemplo, às vezes você fala para o pessoal, vamos dar uma economizada, vamos pensar em alguma coisa diferente. A pessoa fala assim, pô, eu trabalho o dia inteiro, já estou passando, vou trabalhar de ônibus, meu patrão é chato feito mapego, meus colegas de trabalho me perseguem, eu é cliente enchendo o saco, o pouco que eu ganhei você vai mandar economizar? Você está louco, não vou fazer isso. Eu só tenho um pouco prazer na vida, o pouco prazer que eu tenho que você quer cortar. Prazer é gastar, né? É, porque a pessoa, por exemplo, ela aguenta toda essa bucha para chegar no fim do dia, tomar uma, fumar um cigarrinho, comer, a gente desconta na comida, a gente desconta em outra coisa. Mas isso é a completa aceitação do sistema te açoitando, o cara falando, eu desisti de lutar, é muito difícil lutar, eu não quero lutar, o sistema é muito forte. E a pessoa desiste. Não culpa essa pessoa, acontece, acho que muitas pessoas chegam nesse ponto na vida, só que o lance é, a pessoa, ela tem essa percepção, certo? De que, pô, eu já luto tanto, tal. Ela vai continuar nisso, provavelmente, pro resto da vida. Porque ela não percebeu que, antigamente, os escravos trabalhavam em troca de casa e comida. Hoje, você trabalha pra comprar o quê? Só casa e comida. Só. Você não tem muito mais do que isso. falando assim, a maioria da população, falando no Brasil, jaga e escala, né? Então, mudou o modelo de exploração, mudou o modelo de escravidão, só que, pra gente não soar como um papo anticapitalista, porque não é isso, eu acho que isso é um sistema, é um modelo de vida que muitas pessoas se adaptaram. e aí a pessoa aceita que essa suposta liberdade que ela tem de poder ir e vir, mas de trabalhar pra ter só aquele básico, ela não percebe que a chave da senzala, a chave do cativeiro que ela tá, a chave da algema que ela tá, tá na mão dela. Tá na mão dela. E que tá, essa chave se chama gestão financeira. Se ela souber fazer a gestão financeira dela, ela consegue descolar. Eu não tô falando que ela consegue ficar milionária, porque não é isso, talvez não seja pra todo mundo, embora não seja nenhum bicho de sete cabeças, mas a pessoa consegue descolar daquela realidade, pra conseguir ter um respiro, pra começar a ter mais escolhas, pra começar a ter poder de escolha e poder de falar não pra certas situações. Pra poder chegar, por exemplo, é o que eu sempre falo quando eu vou em escola pública, eu falo, galera, eu tô aqui numa quarta-feira conversando com vocês, numa quarta-feira tarde, porque eu não estou dependente do dinheiro. O dinheiro é meu escravo, o dinheiro não é meu mestre. O dinheiro é meu escravo, eu boto ele pra trabalhar, e não o contrário, eu não trabalho por ele, eu boto ele pra trabalhar por mim. E como que você faz isso? Foi assim a vida inteira? Lógico que não. Tive que ralar pra caramba, pra conseguir ter o respiro necessário pra fazer esse movimento, e pular pra esse outro lado. mas até você conseguir pular pra esse outro lado, você tem que manter a cabeça firme de quem. É o poder de conseguir falar não. E nem todos têm esse poder, né? Não tem a alternativa do não. E aí você tem que entender que aqui não é tua história, aqui não é teu destino, aqui não é de onde você veio, não é a tua história. É sobre pra onde você tá indo, qual que é o teu sonho, qual que é a tua visão, e pra onde você tá caminhando. A pessoa tem que entender que aquela dificuldade que ela tá passando, aquele perrengue financeiro, o que quer que seja aquilo que ela esteja passando, não é, e não define a história dela. A história dela é muito mais do que aquilo, e pode ser muito mais do que aquilo. Falando isso, a gente sabe que a capacidade de sonhar não é igual pra todo mundo. É por isso que o nome do instituto, inclusive, é Instituto Futuro para Todos. Porque eu percebi que a capacidade de sonhar com o futuro melhor é diferente de pessoa pra pessoa. O moleque que nasceu na Faria Lima, por exemplo, nos jardins, lá em São Paulo, ele sonha com o futuro que envolve faculdades de Ivy League, lá, Harvard, Yale. Ele sonha com faculdades internacionais, e ele vai realizar isso, inclusive. Ele sonha em multinacionais, com cargos em multinacional. Ele sonha com a melhor casa, com a melhor vida. A pessoa que tá numa situação, aí vamos pra um outro extremo, a pessoa que tá numa situação de favela, ela sonha com a janta de amanhã. Ela sonha com sobreviver até os 25, no território onde ela vive. Às vezes o sonho é até comprar um carro, cara. É, às vezes o sonho é... O sonho da pessoa é ter um carro pra poder ir trabalhar, não tomar chuva. Às vezes a gente fala, essa questão do sonho é muito relativa, né? E isso vai interferir em razão do contexto que você vive, né? Sua cabeça pensa onde suas peças estão, né? Mas eu vejo também uma outra forma a questão de onde você quiser, onde você quer chegar. Você pode estabelecer uma meta e chegar nessa meta. E depois? E aí? Como é que... Chegou, atingiu o que você queria. Tá? Qual que é o próximo passo? Próximo objetivo? Pô, isso é uma coisa que gera muita frustração e eu acho que é uma das coisas que acalha as pessoas entrarem em depressão. Aí vamos falar dos ricos, né? Quando a pessoa ela vê como o sentido da vida dela a grana, o status, conquistar aquilo, de repente até um título mesmo, acadêmico, ela chega, nossa, o meu sonho é aquilo. Tá, beleza. Tó. Aí você fala assim, é igual o cachorro correndo atrás do rabo. Pegou o rabo. Ah, e aí? O que eu faço com isso agora? Você não sabe o que você faz. Aí a vida perdeu o sentido e você fala, porra, eu corri 20 anos atrás disso, 15 anos atrás disso e tá, e cadê o que me prometeram? Você sabe que existe um índice muito alto de depressão entre astronautas justamente por causa disso. A NASA publicou uma vez sobre isso. Que astronautas quando vão pra Lua, por exemplo, vão numa missão espacial, melhor dizendo, né? O cara depois quando volta entra numa depressão profunda. Porque ele fala, cara, fazer o que agora? Já fui pro espaço, era o sonho da minha vida, era o que eu queria fazer, era o que eu treinei durante anos pra fazer. Então é muito interessante isso. Se você é o cara, vamos supor que você tá correndo uma maratona, você é o cara mais rápido e você ganhou a medalha, levantou o troféu, todo mundo tirou foto, depois que todas as garotas foram embora, depois que todas as câmeras foram embora, o que vai fazer você acordar no dia seguinte e treinar de novo? Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe responder. É por isso que eu falo que existe pobreza, existe, perdão, existe poder em você na, na, no, no, em não ser rico. Tem gente que olha isso e fala, não cara, putz, eu queria ter nascido rico. Não ter nascido rico foi a coisa mais importante e a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quantas pessoas que nasceram ricos e se tornaram pobres porque não sabia administrar? Porque não souberam administrar. Também tem esse lado, né? Uma vez eu conversei com uma mulher lá em Londres o marido dela foi um cara muito famoso aqui no Brasil também, né? Ele foi lá para o exterior e ele ele foi dirigente de um time de futebol aqui e ele foi lá para Londres onde ele continua trabalhando com jogadores de futebol. Então eu fiquei lá na casa deles, tal, era a casa onde ficavam inclusive jogadores lá quando ele recebe jogadores lá em Londres, né? E aí conversando com a esposa dele ela falou assim para mim, ela falou, ah, meus filhos sonham em ser jogadores de futebol. Ela tinha dois meninos lá, né? Os meninos já com 14, 13 anos. Eu falei, cara, esses moleques tiraram a sorte grande, né? Olha o berço onde eles nasceram. O pai deles é um grande empresário de futebol, um grande empreendedor no ramo de futebol. Conhece todos os jogadores, conhece todos os centros de treinamento, conhece os dirigentes de time, de clube. Esses moleques tem tudo para conseguir avançar. Ela virou para mim e falou, Danilo, eles não vão ser jogadores de futebol. Eu assustei, eu falei, como? Você está boicotando o negócio do moleque. Aí ela falou para mim, não tem como os meus filhos, e eles são muito bem de vida, obviamente, ela falou, não tem como os meus filhos superar um moleque que está nesse momento treinando numa favela sem comida dentro de casa e ele tem que fazer, eu arrepio, e está tendo que fazer isso pela mãe, por si próprio, pelo pai, para tirar a família inteira daquele buraco. Não tem como o meu filho ter a melhor refeição, morando na melhor casa, numa das melhores cidades do mundo. Não tem como meu filho bater esses caras. Não tem como. Então, quando eu falo para a pessoa que existe poder na pobreza, é isso. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu não ter nascido rico, porque isso fez com que eu olhasse objetivamente para a minha vida e tomasse decisões conscientes que talvez eu nunca tivesse tomado se eu tivesse nascido já com dinheiro no bolso. inclusive me atrevo a dizer que o dinheiro chegou na minha vida num momento onde eu já estava maduro e pronto para receber isso. Porque se eu tivesse recebido o dinheiro igual chegou na minha vida, por exemplo, cinco anos antes... Mas é porque você precisou passar por etapas que você apanhou, que você sofreu. A pessoa que está lá em cima, que já tem o dinheiro, ela não vai passar por isso. Ela não sabe o que é isso. Então você acaba valorizando o que você conquistou, né? E no tipo, não vou gastar nisso, não vou gastar nisso, ou fazendo planejamento. Eu já participei de inventários, inclusive, que o patrimônio era muito grande a hora que dividiu entre os herdeiros. Disse, pô, vendeu aqui, vendeu aqui, vendeu aqui, pegou o dinheiro, não sabia administrar, pum. Perde. Perde mesmo. O que vem fácil, vai fácil, né? Mas o que é conquistado, a pessoa dá valor por ter passado. É a questão da maturidade. Você passa por etapas, né? Para chegar ali onde você está. Isso que eu acho que é legal. Você passou, você sofreu, e aí sim você conquistou. É etapas. É, exatamente. Essa partida de ter etapas e saber o que comprar, o que conquistar, tem que estar muito claro na cabeça da pessoa. O que você quer da sua vida, né? Por que eu falo nesse sentido? Uma coisa que a gente vê as pessoas sofrerem é que elas não sabem a distinção entre sonho e ostentação, né? E o trabalho. Por que eu falo isso? Um exemplo. É errado você comprar uma BMW X4 2023? Não. É o teu sonho? É. Se é o teu sonho porque você gosta da marca, porque você ama aquele carro, aquilo te preenche enquanto pessoa, faz sentido para a sua vida? Ok. Se você compra um carro desse para mostrar para as pessoas, para elas te respeitarem, para que o carro chegue lá primeiro que você, para que as pessoas não tapem nas costas, você está rico, não sei o quê. Esse tipo de sentimento, esse tipo de contexto pode levar você a fazer uma loucura. Porque o sonho, você trabalha, batalha, espera e corre atrás, ele acontece. A ilusão, você inverte toda essa ordem que é ele agora. Então é a hora que o cara financia lá o negócio, entra num buraco e acaba se lascando. A maioria das pessoas erram por causa disso. Ela quer ostentar. Mas a gente entende por que isso no Brasil é necessário. Nós vemos uma população pobre. E assim, como é que você prova para o pessoal pobre que você está dando certo? Você deu certo. Comprando coisa. Simples assim. Você começa a pôr uma roupa, celular. A rede social colocou uma lupa nisso. Colocou, cara. Todo mundo viajando, todo mundo num carro top, todo mundo num shape, só eu aqui. Exato. Como é que eu faço para estar no meio dessa galera aí? É, começa a fazer loucura. Eu coloco a saúde em risco, eu coloco as finanças em risco. Muitas pessoas estão gastando o que não tem para comprar, o que não precisa para impressionar quem não conhece. Aquela frase. Exatamente. Esse é o ponto. Que assim, e uma coisa que eu não sei como que você vê isso, mas é uma distinção que eu coloquei na minha vida e que, cara, isso me livrou de tanta coisa. Fato é, ser consumista é ser preguiçoso. Isso é fato. Por quê? Você não pensa, ah, eu quero, compro. Ah, eu quero, compro. A partir do momento que você faz uma distinção, eu quero ou eu preciso? Uhum. O cenário muda. Total. E aí você para para pensar, peraí, eu quero isso? Eu quero. Tá errado? Não. Tá, o que eu quero vai comprometer o que eu preciso? Se vai, aí você tem que pôr uma balança. Um exemplo, eu quero comprar um carro, mas eu comprar esse carro vai comprometer o básico da minha casa? Cara, eu conheço gente que tem carro e mede o alimento que vai dar para o filho. Então, assim, esse tipo de situação não, né, velho? Você tem que ter essa noção. Se você quer, você tem grana e não vai comprometer o que eu preciso, beleza. Então, quando você sabe, assim, o que eu preciso? Preciso de um teto, preciso de um lugar para comer, preciso de uma roupa, não pode andar pelado, é isso. O básico, né? E pela mesma medida, também não é interessante e eu me oponho muito a isso. Eu vejo muita gente, cara, que romantiza, parece que é uma espécie de voto de pobreza que o investidor tem que fazer, né? Então, o cara ganha lá não sei quantos milhões de dividendos e, pô, e está lá, de repente, andando com uma calça rasgada ou um carro com um tapume para, sabe assim, umas coisas que... Deve ter uma discussão do Pablo Marçal com o Barsi disso, né? Da questão do Barsi, é, mas você sabe que eu vejo isso aí e eu falo, cara, isso aí é o marketing do engajamento, eu entendo, né? Tanto até do ponto de vista da família Barsi também, o que eles estão fazendo aí. Mas o próprio Warren Buffett também tem um documentário dele que ele está lá no drive-thru do McDonald's e ele pede a comida de acordo com as moedas que ele tem no carro. Ele fala, minha mulher deixa aqui as moedas e eu compro o cardápio que eu escolho para o café da manhã e é de acordo com o quanto de moeda que eu tenho aqui. Esse tipo de coisa cria uma mística em volta do cara. Pô, é um cara de bilhões e que gasta pouco, cria toda essa narrativa. Na verdade, esses caras têm jatinho, o Barsi, não sei, mas o Warren Buffett, esses caras, eles têm jatinho, eles têm muitas seguranças, todo mundo fala, ele mora na mesma casa que ele morava desde 1960 que ele comprou lá em Nebraska em 1900 não sei das quantas. O cara não é uma casa simples, o cara mora numa casa com muitas seguranças, tem toda uma estrutura. Então rola uma romantização que eu acho, inclusive, que, obviamente, não estou aqui para dizer como que a pessoa tem que viver. Se a pessoa gosta de viver um estilo de vida mais simples, manda bala, perfeito. Agora, essa questão de achar e de comunicar para as pessoas que para você ter dinheiro e para você investir, você precisa fazer essa espécie de voto de pobreza e ser uma pessoa hiper simples, hiper minimalista, hiper simplista, cara, eu não sou a favor disso, não gosto, eu gosto de comer muito bem, eu gosto de viver muito bem, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer as coisas boas da vida e eu falo para a pessoa, quando a pessoa fala para mim, inclusive, ah, eu não vou economizar porque eu prefiro viver, eu falo, ok, se você acha que fumar na aguilha e na calçada é viver, ao invés de você ir visitar o país dos seus sonhos com a tua esposa e com a tua namorada, então continue fazendo o que você está fazendo. agora, se você acha que viver, que existe outros lugares no mundo que você pode prestigiar e conhecer, se você entender que existem outras experiências reservadas nesse mundo que você pode viver, que você tem o direito de viver, inclusive, porque existe aquela síndrome que a gente tem de vira-lata de achar que não é para a gente, se você entender que você não é diferente de ninguém, que você pode viajar o mundo, viver e fazer tudo que você mais gosta e ter uma vida digna, uma vida feliz, uma vida que você consegue ter prazer na vida e ainda assim ser financeiramente responsável com o teu eu do futuro, você vai, aí você vai fazer aquilo que a orientação financeira prescreve, vamos dizer assim, que é tudo isso que a gente está conversando. Então, não tem essa coisa de ah, não, eu vou precisar, eu vou precisar não gastar nada, eu prefiro viver, eu prefiro viver agora. Cara, eu não me privo de absolutamente nada, mas eu tenho essa distinção muito plena na minha cabeça também do que eu quero e do que eu preciso. Então, ao mesmo tempo que eu não me privo, eu tenho inteligência emocional pra não descontar em consumo alguma coisa que pode estar me machucando aqui dentro, porque dinheiro é 100% emocional, você falou da questão psicológica, dinheiro é 100% emocional, é um jogo 100% emocional. Então, se eu conseguir dominar a minha cabeça, eu consigo fazer tudo que eu gosto, tudo aquilo que é importante de verdade pra mim e não me limitar porque eu não vou cair nas ciladas que a minha cabeça vai estar pregando em mim. Cara, lembrei de uma coisa, mas faz tempo já, não vou saber definir quando assistir. Quantas vezes vocês já assistiram na televisão uma mulher falando assim, ah, eu estou indo nas compras pra me sentir melhor. Vixe, pensando o que você está falando agora. E isso vai entrando na cabeça das pessoas do tipo, será que isso faz bem? Pode fazer ali no momento, mas e depois? É, você vê as mulheres de novela mesmo, elas no shopping, porra, dando risada, toda feliz e tal. É a mulher que fala isso. É, estimula você a... É, comprar é gostoso, eu também tenho vontade de pegar as coisas, não sei comprar a coisa, mas é isso aí. É que ela compra pra te aliviar. Você consegue identificar de onde está vindo esse celular. Exato. E não achar que tipo, ah, eu quero comprar, mas por que você quer comprar? Não, porque eu quero. Isso não existe. Você quer comprar pra encontrar alguma coisa do outro lado. Seja aquela peça de roupa, às vezes você quer só aquela peça de roupa mesmo, aquele produto, aquilo lá que você foi comprar, ou você quer suprir alguma necessidade emocional. E se você entender isso, de repente você até fala, cara, percebi que eu estou querendo ir comprar pra descontar o estresse, o cansaço, a falta de intimidade com o cônjuge. Ok, eu vou lá fazer compra. Eu entendi que é isso e eu vou fazer compra e eu vou sanar esse sentimento. Eu vou lá e faço a compra e eu percebo se é aquilo que eu estava sentindo mesmo e se aquilo resolveu o problema. Resolveu? Ah, resolveu. Não, não resolveu. Então o problema é mais embaixo. Então a gente está em contato com a gente. Vai lá e compra de novo. Se não resolveu, vai lá e compra de novo. Então marca de amanhã. A compra foi pequena. Marca de amanhã. Mas é isso. Não é questão de, pô, é certo ou errado. Não, é... Você pode? Ah, posso. Você entendeu de onde está vindo isso? Ah, entendi. Então beleza, então maravilha. Eu tive esse estalo, cara, uma vez que eu estava na 25 de março com a minha esposa e aí você imagina, na 25 de março com mulher, ela estava lá parando de loja em loja. Xuxinha, coisa de cabelo, maquiagem, blusinha, pá, pá, pá. Aí eu... Aí eu falei assim, eu fiquei lá só esperando, né? E isso, depois de duas horas e meia, você já começa a perder o carisma já, né? Você começa a perder. Você aguentou? Foi muito. Eu falei, rapaz, e eu lá no celular, e aí você não pode pegar o celular também, na 25 de março, né? Então eu ia numa parede, encostava numa parede e ficava assim aqui para saber que não vem ninguém de trás, nem dos lados, então eu estou aqui assim dentro de uma loja parecendo um doido, né? E aí ela virou para mim, eu falei para ela, eu falei, vai muito tempo ainda? O que você está planejando aí? O que você quer fazer? Ela virou para mim e falou, não, eu quero fazer, visitar algumas lojas ainda. Não tem nada que você queira? Vai fazer outra coisa, vai comprar coisa para você, ela falou para mim. E nesse momento, eu não tinha parado para pensar nisso, porque eu não faço esse tipo de questionamento na minha cabeça, eu quero, não quero, eu simplesmente estou na 25 de março e nada me apetece, eu não quero nada de lá. E aí eu fiquei assim, eu falei, não, eu não quero nada. Só que eu parei para pensar na pergunta dela, ela falou, você não quer nada? Eu falei, não, eu comecei a olhar em volta e aí eu comecei a me perguntar por que eu não quero nada? Filosófico, né? Por que eu não quero nada? E aí eu comecei a olhar as camisetas, camiseta de banda, camiseta de time, camiseta de super-herói, camiseta de tudo. Falei, não quero essa camiseta, não quero aquele produto eletrônico, fone, eu já tenho isso e tal. Eu percebi que tudo que a gente compra, ou pelo menos naquela situação, eu estaria comprando se eu quisesse comunicar algo para alguém. Então, eu só compraria uma camiseta de banda se eu quisesse mostrar para as pessoas que eu sou da tribo de que gosta de Beatles, por exemplo. ou então eu sou da tribo do Corinthians, ou então eu sou da tribo da Marvel, da DC, ou seja lá o que for. E eu adoro música, adoro super-heróis, gibis, essas coisas todas, mas por que eu preciso comunicar isso para outras pessoas e gastar meu dinheiro para isso? Eu já estou muito bem vestido naquele momento. Então, eu comecei a parar para pensar, o consumo desenfreado muitas vezes é o que a gente quer comunicar para os outros. Por que eu estou vestido com um blazer, com uma camiseta, com sapato, etc? Porque eu quero comunicar para as pessoas um determinado padrão. Por que eu estou fazendo, de repente, comprando uma camiseta, fazendo uma tatuagem? Porque eu quero comunicar algo para alguém ou para as pessoas e não tem nada de errado nisso. Todos nós estamos comunicando alguma coisa aqui nesse momento, com a roupa, com qualquer adereço que a gente esteja usando, mas eu preciso comunicar isso o tempo todo, eu preciso gastar o meu dinheiro de forma desenfreada para comunicar isso e o que eu vou obter quando eu comunicar isso para alguém. Então, essa consciência me veio e eu falei, poxa vida, é isso, eu não sinto que eu preciso comunicar nada para ninguém nesse momento. A pessoa que pinta o cabelo de roxo e coloca um alargador aqui e isso e aquilo, ela está querendo comunicar algo, isso é legítimo, é da natureza humana, a gente quer se comunicar, a gente quer comunicar quem a gente é. Mas por que você quer comunicar isso para as pessoas? De onde está vindo isso? Quero comunicar para mostrar que eu venci na vida, quero comunicar para falar que eu sou de uma tribo, o que é? E aquilo é válido? É uma pergunta boa que a gente pode fazer. É até interessante que você comentou, semana passada eu fui pegar os chocolates lá para nós, a do Cacau, na nossa parceira, e aí o dono da loja estava conversando comigo e ele falou assim, cara, acabou de sair uma mulher daqui. ela brigou com o marido dela, ela veio aqui e comprou todas as trufas que eu tinha, ela gastou mais de 200 conto de trufa e falou que vai voltar aqui depois se isso aqui não for suficiente, só porque ela tinha brigado com o marido. Você falou da questão da motivação, ela falou lá só para isso, quero comer chocolate, né? mas se você está consciente disso, ok, o problema é que a gente não anda consciente dessa situação. Você só compra, cara, você só vai e compra e faz. E eu já peguei isso, já aconteceu comigo, essa questão de facilidade. Fazer compra domingo à noite. Você está com a porcaria do celular na mão, está ali, aí aparece o negócio, você nem precisa daquilo. Aí você fala assim, ah, deixa eu ver aqui, aparece lá, tipo assim, 150 reais parcelado em seis vezes. Você fala, pô, não vou nem sentir, né? Esses dias eu comprei 40 cuecas, eu só tenho um corpo, velho. É sério, veio um pacote lá, eu falei assim, chegou as cuecas em casa, eu falei assim, cara, por que eu comprei tudo isso aqui? Pô, umas 15 de lá para voltar a atividade. Uma boa pergunta, para que você comprou 40 cuecas? Porque tinha o pacote lá, o negócio estava em conta, eu falei assim, ah, a história do parcelado, compra um negócio parcelado, vai chegar. Pô, depois chegou em casa, as que eu tinha, eu vou ficar com 80 cuecas em casa, para quê? Você já sabe que vocês vão ganhar de Natal aí. Mas a facilidade, a facilidade que hoje o celular traz, e aí é uma pergunta para a gente refletir um pouco sobre a ideia do cartão de crédito. Algumas pessoas falam que a compra no cartão de crédito é vantajoso. Não, compra num cartão, que assim você vai trabalhando com o seu dinheiro. Essa premissa de você comprar o cartão de crédito e ficar com o dinheiro na sua mão, para você trabalhar e fazer ele render. É uma realidade para todos ou não? Olha, talvez não seja para todos. Isso que você falou é imutável. O cartão, ele não tem personalidade, ele não tem, ele não liga porque a gente sente o cartão. Ele não é uma variável nisso tudo. Então, o cartão de crédito, falando simplesmente da utilização da ferramenta, é isso aí que você falou. É uma excelente ferramenta, é fantástico. Por quê? Porque cartão de crédito é você pegar dinheiro emprestado do banco sem custo, contanto que você pague a fatura no dia, certo? Então, se você pega dinheiro emprestado do banco para pagar somente daqui 30 dias e você não teve juros, e juros é o quê? Juros é o custo intertemporal do dinheiro. É o quanto você está disposto a pagar de prêmio por um dinheiro que você não tem hoje, mas você teria amanhã, mas você quer ter ele hoje. Então, por exemplo, eu quero ter mil. Eu não tenho mil agora, vou ter mil só mês que vem. Eu estou disposto a pagar mil e cem para que me der mil reais agora, certo? Então, esse é o juros, esse é o prêmio que eu estou disposto a pagar, um prêmio bem alto, inclusive, a pagar por esse dinheiro. Ok, então, se você pega dinheiro emprestado do banco e você paga a fatura em dia e você não pagou juros, você pegou dinheiro emprestado do banco a custo zero, de graça, certo? Dito isso, você pode usar o cartão de crédito para fazer as compras que você tem para fazer, eu faço isso, inclusive, faço todas as minhas compras no cartão de crédito, olho depois a fatura e consigo mapear todos os meus gastos, então, isso me ajuda muito a manter controle e o meu dinheiro, o dinheiro que está no bolso, que está, por exemplo, que eu poderia estar usando no cartão de débito ou no Pix da vida, eu pego e deixo ele rendendo. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é não use débito e nem use Pix, não use essas coisas, use o seu cartão de crédito e deixe o seu dinheiro trabalhando para você. Ah, Daniel, mas eu ganho pouco, o dinheiro não vai render tanto assim, vai render alguma coisinha. É a questão, talvez, da mentalidade que a pessoa vai estar adquirindo, de deixar o dinheiro rendendo, de usar o cartão de crédito. Usou o cartão de crédito, aí entra o que você falou, é para todo mundo? Tem gente que eu reconheço que não está apta a fazer isso, porque a pessoa pensa que o cartão de crédito é uma extensão do salário dela. Então, ela pensa que ela ganha 5 mil, o cartão de crédito tem um limite de 7, então, ela ganha 12. Então, ela tem 12. e não, na verdade, o teu cartão de crédito tem 2 mil a mais que você nunca deve, na verdade, chegar nele, porque o que você ganha de salário, ele já contempla aqui dentro, é uma coisa só. Então, eu consigo fazer isso porque já está embutido no meu estilo de vida, no meu jeito de ver o mundo, fazer as coisas de forma econômica, não ser um completo boçal com o meu dinheiro, fazer boas negociações, pesquisar preço e ter o meu emocional em cheque, no controle, certo? Então, isso já está comigo, já. E é muito difícil eu descontrolar, eu não descontrolo nessas coisas. Agora, se a pessoa tem total descontrole, ela não tem o emocional dela em cheque, ela faz compra por impulso, ela reconhece que ela adora uma promoçãozinha que ela não perde uma, ela não negocia porque ela tem vergonha de pechichar. Ah, eu não vou negociar, não vou pechichar porque eu tenho vergonha. Ela não faz nada disso, talvez não seja interessante ela ter cartão de crédito, porque uma hora ou outra ela vai se exceder, vai se empolgar um pouquinho e o negócio vai sair de controle. Mas aí o problema não é a ferramenta, é a pessoa. É, é a pessoa. Eu vou ler alguns comentários aqui que deixaram. Inclusive, a maior taxa de juros do mundo é a taxa de cartão de crédito do Brasil. Então, se a pessoa entrar no rotativo de cartão de crédito, já era. é a pior coisa que você pode fazer aqui no Brasil. O Roberto, teu pai, apareceu aqui, a Cidinha, a Nicole, a primeira dama do Roberto. Boa. O Vandel Valério, boa noite, vocês, abraço, beijando, tio Betinho. Sabe quem que é, né? Sei. A Nicole, boa noite, você tem alguma dica para quem trabalha autônomo por receber todo dia e picado. Sinto muita dificuldade de fazer esse controle financeiro. Nicole, né? É. Ó, o que a Nicole teria que fazer e qualquer pessoa que é autônomo teria que fazer, minha voz está igual do Temer lá quando desceu o negócio nele, você sabe disso? Vai virar meme. Mas o que qualquer pessoa tem que fazer, inclusive o autônomo, isso é mais importante ainda, é a pessoa, de novo, é dar endereço para o dinheiro dela. A gente fala muito sobre se pagar primeiro, Muitas pessoas falam, ah, você tem que se pagar primeiro. O que é se pagar primeiro? O dinheiro pingou na sua conta, pega esse dinheiro, joga para a sua conta do seu eu do futuro, para a sua conta de investimento, para a sua reserva de emergência, posso falar um pouquinho melhor sobre isso depois, e depois você paga as suas contas. Eu, durante muito tempo, falei, cara, isso é uma loucura. A maioria dos brasileiros, eles vão fazer isso aí e depois, na hora que chegar as contas, como ele não tem clareza de quanto entra e quanto sai, ele vai começar o quê? Ele vai pagar as contas e depois, daqui a pouco, ele está pegando aqui da reserva dele, porque ele fala, putz, não deu o tanto de dinheiro que eu separei, não foi o que eu pensei. Então, como que você sana esse problema? Como que você resolve isso? entendendo de fato, realmente e de verdade, o quanto entra e o quanto sai. Então, pega um demonstrativo, Nicola, dos últimos três meses da sua vida. Qual que foi a média que chegou na sua vida em termos de renda? Então, é variável, ela recebe por dia, recebe picado. Ok, mas no fechamento do mês, quanto que entra? Cara, no mês entrou três, no outro mês entrou dois, no outro mês entrou dois e meio. Soma tudo isso, divide por três e vai ter a sua média, mais ou menos, de qual que é a sua média no mês, certo? Entendendo qual que é a sua média no mês, estabelece depois quais são os seus gastos. Estabeleceu quais são os seus gastos, quanto que sobra disso? Ah, sobra, sei lá, sobra 500, sobra 300. Esse é o dinheiro que você, na hora que pingar na tua mão, um dinheiro na hora que entrar o teu valor, o teu montante no mês, por mais que seja picado, na hora que entrar esses valores, você sabe que pelo menos esses 300 tem que ir para uma reserva de emergência, tem que ir para um investimento. Como que ela vai saber se é um investimento, uma reserva, é o que? Depende do momento que ela está na vida dela. O que é a reserva de emergência? Isso é muito importante para o autônomo. A reserva de emergência, a gente chama aquilo que é de 6 a 12 meses do seu custo de vida em uma aplicação segura, rendendo, e que seja de extrema liquidez, de alta liquidez, ou seja, que você possa resgatar a qualquer momento, ok? Isso exclui várias opções de investimento, e isso dá para a gente só algumas poucas opções aí. Por que que 6 a 12 meses do seu custo de vida? A gente entende que o autônomo, ele não tem uma segurança, certo? É diferente de um CLT, por exemplo, que ele tem seguro, ele tem FGTS, ele tem 13º, ele tem férias, ele tem seguro desemprego, ele tem, quando fica doente, tem auxílio doença, e continua recebendo lá e pega o atestado, imagina só, para quem é autônomo, isso aí é tipo, imagina, para quem que você entrega o teu atestado enquanto você trabalha para você mesmo, né? Então, ele tem todos esses benefícios, certo? O autônomo não, o autônomo ficou doente, você não gera renda, pronto, acabou, fim de papo, a vida é dura. Aí, o que que o cara tem que fazer então? De 6 a 12 meses do estilo de vida dele, do custo de vida. Se ela entende que o custo de vida dela é, vamos supor aqui, para ficar uma conta fácil, de 2 mil reais, ela vai fazer 2 vezes 6, que seria a quantidade de meses aí que ela vai fazer. Danilo, como que eu sei se vai ser 6 meses ou 12 meses? Depende do nível de compromisso que você tem na sua vida. Se você é uma pessoa solteira, que não tem filhos, que mora sozinha, não tem muitas pessoas que dependem de você, pode colocar 6 meses, em 6 meses você vai conseguir se reerguer caso aconteça alguma coisa, de você perder o emprego, de você ter algum problema de saúde, de você ter alguma emergência médica, de você ter qualquer situação na sua vida que te impeça de gerar renda, em 6 meses você provavelmente vai conseguir se reerguer. Agora, se você tem filho, se você tem esposa, se você tem pessoas ao seu redor que dependem de você, seria mais responsável você deixar 12 meses o seu custo de vida guardado. E aí você pega o seu custo de vida, o seu valor de custo de vida, multiplica por 6 ou por 12 e coloca numa aplicação segura. Então, para a pessoa que não tem ainda nenhum investimento, ela não tem nenhuma reserva, ela não tem nada, o primeiro passo seria esse. Entende quanto entra, entende quanto sai. Tem uma diferença? Tem. Essa diferença vai toda para a sua reserva de emergência. O... David falou que aprendeu diferente. Feche os ralos e abra as torneiras. E aqui ele falou também, o problema é que às vezes ninguém aceita dar dois passos para trás e se reequilibrar. que é aí sim dar passos para frente. É realmente ser muito difícil, né? E o ralo que ele falou e a torneira é o passivo e ativo que a gente falou. Então, o passivo é tudo aquilo que tira o dinheiro ou o ativo é tudo aquilo que põe dinheiro. Então, a torneira seria aquilo que faz entrar dinheiro na sua vida. Então, abre a torneira e fecha o ralo. É isso, é desafiador, é difícil, mas talvez a gente não consiga ter mais ativos do que passivos, porque a nossa vida toda, em torno da nossa vida toda é um passivo, né? Você tem, pô, é gasto atrás de gasto que a gente tem. Como é que você balanceia isso? Criando muitos ativos, tendo ações que te pagam dividendos. Lembra daquele ditado de nunca coloque seus ovos numa mesma cesta? Muitas pessoas têm uma única fonte de renda. Se a pessoa tem uma única fonte de renda, ela está a um passo da pobreza. A pessoa, de repente, está assistindo a gente e ela fala, não, eu ganho 6 mil. De onde vem esse 6 mil? Que seria considerado um salário legal, ok? Dando esse exemplo desse valor por conta disso. De onde vem? Ah, vem desse meu salário que é SLT. Legal. Você for mandado embora amanhã, e aí? O que sobrou? Percebe? Então, se a pessoa tem 6 mil, mas ela tem mais 2 mil que vende um aluguel e ela tem mais 1.500 que vende dividendos e ela tem mais isso, tem mais aquilo, tem mais aquele outro. De repente, ela escreveu uma música, lançou um livro, ela recebe royalties, ela tem um podcast, ela tem um programa, alguma coisa que ele vende comercial, ele vende espaço publicitário, qualquer coisa dessa natureza. Ele monetiza vídeos no YouTube, ele tem outras fontes de renda. Se ele perder aquele emprego, ele não está na sarjeta no dia seguinte, ele tem outras fontes de renda. O Gustavo Benetti também falou uma coisa que você falou depois. O melhor jeito de ganhar dinheiro é se pagar primeiro. Você comentou isso. Que a gente falou, boa, Gustavo, isso aí. É. Ele até pediu. Se deixar para o fim do mês, não sobra, né? Não sobra. Que é o dinheiro sem endereço. Dinheiro sem endereço, se ele ficar na sua conta, ele vai embora. Ele pede aqui uma dica. Poderia dar dica de livros de finanças pessoais? Eu estou lendo o livro Psicologia Financeira. Recomendo. Morgan Housel. Boa. Esse livro é muito bom. Livro de finanças. Cara, eu acho que Pai Rico, Pai Pobre tem fundamentos bem legais para a pessoa depois construir em cima disso. Segredos da Mente Milionária também é um livro muito bom. É um livro que para qualquer pessoa que está nessa caminhada e faz sentido ler de tempos em tempos, porque ele é sempre muito atual. E eu acho que ler livros também sobre... Eu acredito muito no poder da imersão. Que é você encontrar, por exemplo, um modelo, uma pessoa que você admira muito e ler livros dessa pessoa sobre ela e de repente até livros escritos por ela no qual você consiga ter uma ideia de como que essa pessoa pensa, como que essa pessoa raciocina. Eu acho que isso também fortalece muito, favorece muito. E se você assistir vídeos no YouTube dessa pessoa e ler livros dessa pessoa, em pouco tempo você está tendo uma linha de raciocínio muito parecida com essa pessoa. Então, esse é o grande poder do estudo, né? Você identificar o que eu preciso. E esse é o grande lance. Eu tive uma experiência muito bacana, muito interessante no começo da minha jornada. Eu fiz muitas coisas às vezes parecem até um pouco desconexas, né? Eu fiz curso de coaching, depois eu fiz programação neurolinguística e, pô, eu falava inglês e eu tinha feito curso de atuação e de cinema. Eu fiz uma série de coisas que eu falava, cara, eu não sei, são coisas que eu gosto, são coisas que eu me interesso, mas parece que é meio desconexo. E aí teve uma vez que um cara virou pra mim e falou, Danilo, eu preciso de alguém pra fazer treinamento de uma equipe de vendas pra uma multinacional e esse treinamento vai ter que ser em inglês e esse treinamento vai ser em inglês, então tem que ser uma pessoa que fala bem na câmera, uma pessoa que saiba então atuar, que tem intimidade com a câmera, uma pessoa que saiba falar em público, saiba motivar as pessoas e que faça isso tudo em inglês. Eu falei, caramba, formou aí tipo um checklist de tudo aquilo que eu tinha desenvolvido durante muito tempo. Então o que eu percebi? Eu percebi que esse cara não ia encontrar outra pessoa tão fácil pra poder fazer isso. Então o que eu fiz? Feiei a faca nele. Falei pra ele, eu falei, cara, pra fazer isso aí pra você eu vou precisar, eu lembro que eu joguei pra ele tipo de, sei lá, 30 mil por mês mais a participação, depois nas vendas e tudo mais. E pra minha surpresa ele topou. Então foi a primeira vez na minha vida que eu tinha visto tanto dinheiro daquele jeito. Eu nunca, eu trabalhava na época porque eu ganhava 4,500. Eu nunca tinha visto dinheiro na minha vida daquele nível. Então pensa, você vai de 4,500 pra 30 mil. Então eu lembro que naquele momento eu sentei, eu falei, cara de céu, eu falei, eu pedi. E aí lembra que eu falava pro meu amigo, meu amigo falou lá, pô, você sempre falou que você ia ter dinheiro, que você ia chegar em algum lugar, né? E aí só que na hora que chega a insegurança bate porque aí eu falei, putz, 30 quanto, cara? Será que eu tô pronto pra isso? Será que eu mereço isso? Será que esse cara vai descobrir que eu não sou tudo isso? Será que eu vendi muito além do que eu sou realmente? E eu comecei a me sentir inseguro com aquele dinheiro. Olha que interessante, olha como é 100% mental o jogo, né? E aí entra aquela questão do termostato financeiro que você falou da pessoa que ganha 5, ela gasta 5. Depois ela ganha 10, ela passa a gastar 10. É o termostato financeiro, é o quanto que ela acha que ela merece. É o quanto que ela acha que ela merece ter de dinheiro. A pessoa às vezes acha que não merece ter nada. Então a pessoa ganha 30, ela gasta 30. Ela vai pegando, vai pagando coisa pro seu outro, vai comprando coisa que não precisa. E eu lembro que nessa época eu sentei e falei, cara, como é que eu faço pra me sentir mais confortável com ganhar esse tipo de valor? Esse e valores talvez até maiores, 50, 60 e tal. Eu falei, eu preciso desenvolver as habilidades de uma pessoa que ganha 40, 50, 60. O que uma pessoa que ganha 40, 50, 60 acredita? O que uma pessoa que ganha 40, 50, 60, 100 sabe o que ela faz, o que ela entende do mundo? Então eu comecei a colocar tudo. Uma pessoa que se apresenta bem, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que, na minha percepção, era, né? Eu prefiro continuar acreditando que é, embora não sejam todos. É uma pessoa que entende de política, de economia, é uma pessoa estudada, é uma pessoa que lê livros, é uma pessoa fiel à sua família. e coloquei tudo aquilo que eu acreditei que eu precisava me tornar para merecer esse dinheiro caindo na minha conta todo mês. Então, o processo de enriquecer, ele é tão mental que ele é menos sobre o dinheiro que você ganha e muito mais sobre a pessoa que você tem que se tornar. Pensa na sua cabeça como uma caixinha de fósforo. Ou como uma caixa em geral, mas, pensa numa caixinha de fósforo. Eu consigo colocar 100 reais nessa caixinha de fósforo? Consigo. Eu dobro bem, eu fecho ela lá, bom, coloco. Eu consigo colocar mil? Dependendo da caixinha, se for aquelas bem grandonas, assim, eu dobrar bem, amassar bem, beleza, talvez eu consiga. Eu consigo colocar 10 mil? Não, não consigo. Então, a tua cabeça é igual uma caixinha de fósforos. O conhecimento que você tem hoje, ele precisa expandir. Então, se a sua cabeça hoje, a pessoa que está nos ouvindo, é a cabeça de um tamanho de uma caixa de fósforo, isso não é falando bem ou mal do que a pessoa sabe. É só para ela ter noção de até onde vai o conhecimento dela. A pessoa fala outro idioma? Não, a pessoa entende sobre economia, política, oratória, não. Se ela não tem nenhuma dessas habilidades de venda, de oratória, de persuasão, nada, a caixinha dela ainda é menor. Está tudo certo, está tudo bem. Ela não vai conseguir ganhar muito, não vai conseguir botar muito dinheiro aqui dentro. Como que ela faz para essa caixa ficar maior? Você consegue colocar 10 mil em uma caixa de sapato? Consegue. Consegue colocar 100 mil? Já é um pouco mais difícil. Então, como é que eu aumento essa caixa? O que eu preciso aprender para aumentar essa caixa? Então, a gente aumentar a nossa caixa consiste em entender quais são os pontos que você precisa melhorar e ir atrás de desenvolver esses pontos. Como que você faz isso? Com livro, com vídeo de YouTube, com mentoria. Cara, eu preciso aprender aquilo que você sabe, Roberto. Eu listei aqui que eu preciso, por exemplo, aprender qual que é a tua profissão? Você é advogado? Eu preciso entender melhor sobre as leis, porque eu percebi que para ter esse tipo de dinheiro eu preciso empreender e eu não quero empreender de forma cega, eu quero empreender pelo menos as leis das SA, as leis trabalhistas para contratar, eu preciso de uma mentoria sua para eu ficar bom nisso, para ninguém me passar para trás para eu conseguir receber esse dinheiro. Eu sou mentor. Então, todo mundo tem algo para ensinar para alguém, você só precisa entender quais são as habilidades que você precisa desenvolver. E a maioria das pessoas não sabe, a pessoa vira para mim e fala assim, Dani, eu já cortei tudo já e ainda assim não está sobrando dinheiro. Nesse tempo que você cortou tudo, não é só cortar, não é só esse movimento, você cortou tudo que você podia cortar e nesse meio tempo, que habilidade você desenvolveu? Nenhuma. Que bico você fez? Nada. O que você vendeu da tua casa que está lá parada que você não usa mais? Nada. Então, você não fez movimento nenhum de ganho, você fez só movimento de corte, então não vai acontecer nada. agora, se a pessoa virar para mim e falar, Danilo, reduzi os custos e nesse tempo eu aprendi um novo idioma, eu meti a cara, eu li três livros, eu estou fazendo um curso, estou fazendo mentoria e eu gostaria de pedir para você me atender uma vez por semana, no sábado de manhã, para a gente conversar sobre finanças, para eu entender melhor, para eu ficar melhor ainda, esse cara em um ano, eu quero ser amigo desse cara, porque esse cara em um ano vai estar voando. O cara vai estar no outro patamar, porque é o que você falou, se você deseja melhorar a questão das finanças, a pessoa precisa ter esse interesse, um interesse sincero, eu achei muito legal o fato que você comentou da sua amiga, da moça que tem os filhos lá, que você falou, meus filhos, ela falou, meus filhos não vão vencer um menino que está com a família, passando necessidade. O desejo de vencer, cara, dificilmente alguém para ele. É. Porque aquela pessoa, ela vai atrás, ela vai correr, ela vai... Tem gente honesta e desonesta para tudo, ok, mas nós estamos falando da vontade. E se a pessoa não tiver a motivação de querer ter uma vida melhor, não falo de ganhar mais, mas ter uma vida mais em paz, ela não vai ter. Ah. Não adianta. Se ela não admitir isso para ela, ela fala assim, cara, eu quero entrar o mês que vem, não mais preocupado com o que eu tenho que pagar. Uhum. Entendeu? Lógico que o conceito de riqueza, para cada um, é subjetivo. Mas, um exemplo, para mim, o rico é o cara que pode chegar no restaurante pedir, no restaurante do bairro, pedir o que ele quer comer. O rico, para mim, é o cara que vai no mercado e não fica fazendo a continha. Ele pega o que ele quer. O que eu quero comer? Eu quero comer isso. O oposto de pobreza não é riqueza, é dignidade. E o cara ficar fazendo continha no mercado, isso não é dignidade. Não é, cara. Esse cara está a uma beira da indignidade já. Pô, você passa, você vê ali, pessoa com a lista, já vi, essa pessoa está ali, pô, somando, não sei o que, cara. É uma realidade do nosso país e é muito triste. Você vai passar e chega lá na hora de pagar, você fala, putz, estourou o que eu tinha aqui para pagar. Como é que faz, né? Cara, eu sempre acreditei assim, que... Eu sempre acreditei que sempre vai ter alguém mais rico que você, vai ter alguém mais inteligente que você, vai ter alguém mais alto, mais bonito, mais bem preparado, mais shapeado, vai ter alguém melhor do que você em basicamente todos os sentidos que você imaginar. A única coisa que está ao teu alcance, porque nada disso está no teu alcance de controlar, a única coisa que está ao seu alcance é que você seja a pessoa mais esforçada que você pode ser. E isso ninguém pode tirar de você. Então, a pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, a pessoa pode ser mais inteligente que eu, a pessoa pode ser mais articulada, ela pode ter mais contato, ela pode ter mais networking, ela pode ter mais acesso, ela pode ter tudo. Se eu chegar lá e eu for mais esforçado que ele, eu vou conseguir chegar lá primeiro que ele ou ele vai chegar lá e eu vou chegar junto com ele, nós vamos chegar depois que seja, mas eu vou chegar lá de qualquer jeito. Então, e sabe com quem que eu aprendi isso? O Batman. O Batman é um cara normal, sem superpoderes, que movido por uma obsessão, movido por um desejo, movido por uma vontade, ele se dispôs a aprender tudo o que ele precisava aprender para encontrar um objetivo que era combater o crime. Então, quando eu era moleque, eu lia isso, a primeira coisa, eu lembro desse pensamento até hoje. Eu lendo o Batman, lendo a história dele, eu era, tem o GB dele, tem o filme, um monte de tudo lá, sempre eu era fanático por Batman, né? E eu estou falando porque eu vi a tatuagem e vi o quadro atrás. Eu olhava lá e falava, cara, esse cara, tudo o que ele fez foi tomar uma decisão, fazer o que tinha que ser feito. com os recursos que ele tinha. Mas qual foi o gatilho? O gatilho foi o grande trauma da vida dele, foi a morte dos pais. Ele teve, ele tomou uma decisão a partir desse gatilho e ele fez o que tinha que fazer para encontrar aquele objetivo que parecia uma coisa maluca, uma coisa absurda, mas que ele conseguiu fazer acontecer. E a pessoa fala, não, é um personagem fictício, sim, mas perceba como a essência por trás e é possível um cara ser um Batman hoje se o cara tiver os recursos que ele tem e fizer o que ele faz e fazer o que ele fez, né? Então, de certa forma, é a essência daquilo que me fez pensar e eu lembro desse pensamento até hoje. Eu falei, cara, então quer dizer que se eu quiser ser astronauta, basta eu estudar, eu ir onde os astronautas estão, assim como ele foi para os lugares onde ele tinha que aprender a ser detetive, a ser artista marcial, a ser ginasta e tudo mais, eu tenho que ir onde essas pessoas estão, eu tenho que reunir os meus recursos financeiros e psicológicos de atenção e de energia para esses objetivos e eu vou virar astronauta. Se eu quiser ser jogador de futebol, a mesma coisa, se eu quiser ser rico, a mesma coisa. Então, você precisa entender como que você organiza os seus recursos. O que é recurso? É só dinheiro? Não. Seu recurso é tempo, seu recurso é foco, seu recurso é atenção, seu recurso é o espaço onde você ocupa, onde você fica, seu recurso é o tipo de vídeo que você consome, de livro que você consome, tudo isso são recursos. Se você organizar todos os seus recursos em torno de um único objetivo, você chega onde você quer. E eu aprendi isso lendo um personagem de gibi que muita gente torce o nariz e eu falo, cara, eu aprendi muita coisa sobre a vida lendo esses gibis. Eu lembrei de uma frase também, se eu não me engano, foi o Flash que falou, estava falando com o Batman, não lembro se foi, eu acho que foi o Flash. Não, mas você não tem superpoder, você não vou, você não tem superforça nem nada, eu falo assim, mas eu sou rico. Que já é um superpoder em si, porque aí o cara tem então tempo para fazer aquilo que ele quer, ele tem recursos para poder pagar alguém para ensinar, e é justamente isso, ter dinheiro é um superpoder. Então, como que a pessoa pode desenvolver e começar a chegar próximo desse superpoder na vida dela? Ela ser melhor do que ela foi ontem. Não sobrava nada, hoje sobra 100, está melhor. Sobra 100 hoje, vai sobrar amanhã 500, está melhorando. O que não pode é a pessoa achar que, pô, eu estou aqui nisso, é para isso, é para sempre, e depois, quando você não conseguir mais, a gente tem uma curva natural de produtividade na vida, então você está aqui no seu pico com 30 anos, depois aqui com 50, 60 você começa a cair, o que vai acontecer para esse lado? A pessoa tem que se antecipar a isso, porque esse momento vai chegar na vida de todos nós. Então, como que você vai se antecipar a isso e tomar boas decisões? Essa é a pergunta que a maioria dos brasileiros não se faz e não tem a resposta para isso. E não vai fazer, eles nunca vão fazer porque eles não conseguem pensar isso. Porque não ensinaram ele a pensar dessa forma, né? Ele acredita que vai aposentar com o NSS igual os avós dele, assim como os nossos pais com 30, já tinham comprado já casa e carro e a gente está aqui lutando para comprar judeira, pô. Tudo mudou, cara. Tudo mudou. A questão é, na nossa geração, será que quando chegarmos aos 60, apesar que eu não estou muito longe, chegar aos 60, vou aposentar pelo NSS? Eu acredito que não, eu não apostaria nisso. 65, 70, sei lá que você vai ter um... Já mudou esse ano, agora já... Vai para 80 anos porque hoje as pessoas estão aposentando mais tarde, estão trabalhando mais, né? Antigamente aposentavam mais cedo. E muito por necessidade também, porque o cara sabe que ele não pode parar. Sim, 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 sim. E é... Pensando na... Nessa questão de educação financeira, nós estamos numa geração completamente diferente dos nossos pais. E a nossa já é completamente diferente dessa geração que está vindo aqui de 20 anos. Esses caras de 20 anos, parece que eles não estão muito preocupados com absolutamente nada. Não, não. A gente está na maior geração nem-nem da história, né? Nem estuda e nem trabalha. E a pirâmide do NSS está totalmente invertida. No passado, se eu não me engano, vai me fugir aqui de repente os números exatos, mas na época da pesquisa era tipo 30 trabalhadores para cada um aposentado. Agora é um trabalhador para cada 30 aposentados. Então o sistema ruiu completamente. Não tem como você fazer esse sistema funcionar. Então, ainda quando você imagina que a pessoa ganha o teto do NSS que hoje é 7 mil, o teto do NSS, se você contribuiu por 30 anos com coisa de 800 e alguma coisa, se você contribuiu com o teto, você vai ter direito ao teto do NSS que hoje é 7 mil. O que 7 mil vai fazer na tua vida daqui 10, 15 anos? Detalhe, hein? 7 mil descontando o imposto de renda. Descontando o imposto de renda. Vai em cima desse 7 mil, ou seja, você não vai pegar o 7 mil. Você não vai pegar o 7 mil. E o que esse valor, ainda que você pegasse em integral, o que ele vai fazer daqui 10, 15 anos na sua vida? Vai te alugar uma kitnet, cara. Vai. Vai chegar o momento onde o salário mínimo vai ser 2.300, 3 mil, mas isso não vai querer dizer, não quer dizer, não diz nada, não quer dizer que a população vai estar subindo de vida, que o pobre vai estar conseguindo comprar mais coisas, porque o preço de tudo vai aumentar. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu vendia gibis e livros usados aqui na feira da Boa Vista aqui em Rio Preto, né? E não era por nenhuma causa nobre de ajudar a família, nem nada, era só porque eu gostava de ler e eu queria renovar o que eu tinha lido e comprar outros. E como eu não tinha dinheiro, minha família não me dava dinheiro pra isso, eu falei, eu vou vender então o que eu já li pra comprar novos, né? E o máximo que eu vendi em um dia lá foi 30 reais. E 30 reais, na época, o meu raciocínio foi, cara, eu consigo comprar uns 20 cachorro-quente, porque o cachorro-quente era um em 50. Nossa! Pensa. No tempo, então. É, e hoje com uns 50 você não leva nem a salsicha, você vai falar pro cara, eu quero só a salsicha, só, com uma mostarda no meio. Não dá, com uns 50 você não leva isso. E, cara, eu tinha 14 anos, então, tipo, põe aí coisa de 20 anos atrás. Então, mudou tanto, e hoje um cachorro-quente é 18 reais, que se você falasse pra alguém naquela época que eu vou um cachorro-quente é 18, a pessoa ia falar assim, eu coloco, um cachorro-quente é 18 reais. A gente não percebe, o mundo vai indo, as coisas vão aumentando, você vai pegando um pouquinho mais de dinheiro aqui, as coisas vão aumentando ali, e a gente vai nessa roda de samsara pro resto da vida, e as pessoas não percebem que daqui a pouco o salário mínimo vai ser de 2,500, 3,000, só que aí também o aluguel da sua casa vai ser 10, vai ser 15. E a proporção com que as coisas, com que você consegue reprecificar o seu trabalho, por exemplo, não é a mesma proporção que o preço das coisas aumenta. Então, o seu aluguel vai aumentar e você vai conseguir, o seu aluguel vai aumentar aqui, você vai conseguir reprecificar o seu trabalho e trabalhar isso na sua base de clientes, aqui na frente, dali uns, um ano quase, certo? O mercado vai começar a subir, o tomate, a carne, tudo, você vai conseguir reajustar isso aí, recalcular essa rota, mais ou menos aqui pro meio do ano. Então, se a gente não se antecipar pra isso, você vai ser o tempo todo, você vai ficar o tempo todo nesse estado reativo, reagindo, 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 e quem reage não vence, você não vence reagindo, você vence agindo de forma intencional. Então, cara, eu posso escolher na minha vida se eu vou aprender a dançar balé, se eu vou aprender a tocar guitarra, se eu vou aprender a falar francês, espanhol, inglês, mas eu não posso escolher se eu vou aprender a lidar com dinheiro. Em um momento ou outro, você vai ter que olhar pras tuas finanças de uma forma intencional, de uma forma assertiva, de uma forma objetiva. Seja porque você tomou a decisão que eu tomei lá atrás, quando eu vi minha família quebrando, de que eu ia entender o jogo do dinheiro, de que eu vou dominar esse negócio pra mudar a minha vida e a vida da minha família, ou seja porque você não tomou essa decisão e agora chega nos 60, 65, que você precisa juntar as moedinhas pra comprar comida e pra pagar aluguel. Mas em algum momento, você vai ter que olhar pro teu dinheiro. Então, não fica adiando isso, eu falo pra pessoa, não adia. Eu tinha um ritual quando eu comecei esse processo e não tinha dinheiro nenhum na época, mas já tava com a cabeça muito firme em conseguir, em conquistar essa liberdade financeira, né? Eu tinha um ritual que eu fazia e eu fazia isso de 15 em 15 dias ou de mês em mês, eu não lembro, mas eu tinha um ritual que eu chamava de ritual do milhão, ritual da riqueza, uma coisa assim, que nada mais era, consistia apenas em eu pegar e abrir todas as minhas contas e ver quantas que eu tinha de dinheiro. E eu ficava anotando tudo, então, aqui na caixa eu tenho tanto, no Itaú eu tô com tanto, aqui no Banco do Brasil eu tô com tanto, aqui na minha carteira eu tenho tanto, eu contava cada centavo e eu olhava tudo que eu tinha e falava, ok, e comparava com o mês anterior, ah, beleza, tá sobrando mais aqui, eu chamava isso de ritual da riqueza e até hoje eu tenho momentos em que eu dedico pra olhar pros meus investimentos, por exemplo, então eu tiro, por exemplo, uma tarde inteira, faço esse inventário, calculo o tanto que eu tenho de Bitcoin, calculo o que eu tenho aqui de ações, de fundos imobiliários, de investimento, vejo quanto que valorizou, o que eu tenho de renda fixa, o quanto que eu tenho no banco, eu coloco tudo na ponta do lápis e vejo aonde eu tô, eu falo, e coloco, do ano que vem onde que eu quero tá, ano que vem eu quero dobrar isso aqui, beleza, em quanto tempo, em 12 meses, porque até o final do ano que vem, quanto que eu preciso aportar de mês a mês, contando com um cenário completamente pessimista, quanto que eu tenho que aportar mês a mês, eu já faço esse cálculo já, porque eu já chego no próximo ano intencionalmente pegando o dinheiro e falando, vai lá, porque agora a meta que é essa, a meta é chegar nesse número aqui. Você estipula uma meta, né, pra cumprir durante o ano. Existem pessoas que não conseguem, nós já falamos de guardar dinheiro e tudo mais, e existem pessoas, aliás, empresários, que misturam a conta pessoa física e jurídica, ou seja, viram um balaio de gato. Como que essas pessoas podem se educar financeiramente pra separar a vida da pessoa física da jurídica? isso aí é muito comum, eu vejo isso acontecendo muito e às vezes até em empresários grandes, né, que nem você tá falando aí, não é só o pequeno empreendedor, tem empresário muito grande que tira uma boa grana que o cara faz uma mistureba total. Eu não sei, eu fico me perguntando o quanto disso é pauta de intimidade com o dinheiro, porque existe isso, dinheiro tem uma linguagem própria, dinheiro tem um jeito de você pensar sobre ele e você tem que ter intimidade com ele, você tem que ter intimidade com aquele idioma, o dinheiro é uma espécie de idioma, a gente conversa através de números, a gente conversa através de taxas, de juros, de aplicações, tudo mais, então o dinheiro tem todo um vocabulário próprio, o dinheiro tem todo um mundo próprio, né, tem muitas pessoas que não tem intimidade com esse mundo, não tem como você prosperar financeiramente se você não tem intimidade com o dinheiro, você tem que entender de juros, você tem que entender do teu custo de oportunidade, você tem que entender de investimento, você tem que entender de retorno, você tem que entender do básico para que você possa olhar para as suas finanças de forma intencional como a gente tem falado, a pessoa ela precisa entender que o dinheiro pessoal dela e o dinheiro empresarial dela, do negócio dela, ele tem que ir para, às vezes para dois caminhos diferentes, não é os dois simplesmente crescer, crescer, crescer eternamente, ad infinito, não, cada um vai ter um objetivo aqui, então de repente o seu objetivo aqui pessoal seja você formar uma reserva de emergência, uma carteira que vai te pagar renda passiva para uma carteira previdenciária para o futuro, no caso, você comprar uma casa, comprar um carro, tem uma série de ações aqui que você pode fazer, enquanto para a sua empresa, às vezes vai estar um pouco mais relacionado a você abrir uma nova filial, a você fazer uma contratação específica, a você fazer algum investimento estratégico, então se você não fizer essa separação, olha o tanto de poder que você perde em não fazer esses planejamentos para o seu negócio e de não realizações, porque, ah, mas tem gente que me fala isso, mas eu estou, eu tiro 20 mil, eu misturo mesmo, e cara, 20 mil eu estou tirando, eu estou vivendo a vida, eu estou viajando, eu estou comprando coisas, só que você está só, na verdade, se tornando escravo de um padrão de vida, porque, se você não está fazendo essa divisão, e você não está respeitando esses dois caixas, vai chegar um momento em que alguma coisa pode acontecer aqui, tanto na economia pessoal da pessoa, quanto na economia em geral do país, que pode atrasar o teu negócio, então pensa, se a pessoa tem tudo separado, a economia pode atrasar, mas aqui a pessoa pelo menos fez uma reserva de emergência, uma cadeira de renda passiva, então por mais que ela não consiga aportar no mesmo ritmo, ela está segura aqui, agora, se a pessoa está aqui vivendo nesse caos, e de repente um desses pilares cai, tudo cai, e se tudo cair, essa pessoa não vai conseguir realizar mais nenhum objetivo, e ela vai ficar presa daquele padrão de vida que ela criou para si, e se você criou um padrão de vida de 20 mil reais, por exemplo, como é que você faz depois que você não está mais tendo aquele tipo de renda no mês, ou você não está tendo aquele tipo de retirada no mês, como que você faz agora para administrar isso, sendo que você contraiu para a sua vida um custo e um estilo de vida que te onera 20 mil reais por mês? Você arrumou dois pepinos, né? Você arrumou dois pepinos. A empresa traz uma ilusão, o dinheiro que está girando da empresa ali, traz uma ilusão, que fala, ah, eu posso pegar, eu posso pegar, dinheiro vem fácil, não sei o que, não sei o que. Se você não se blindar na física, tipo, dando um limite, achando que sempre a jurídica vai colocar aqui, é bomba relógio. A resposta curta para essa pergunta é tomar vergonha na cara, né? A pessoa tem que tomar vergonha na cara e fazer a divisão, né? Porque na verdade você vai ter o pepino, primeiro, você vai ter a frustração e isso é muito complexo e você tem que abaixar o padrão de vida e o segundo pepino, você tem que dar um jeito de ganhar mais. Sim. Você vai gastar mais? Não, mas então, você vai ter que investir na sua empresa para que ela não quebre e para que o negócio funcione, isso vai demandar esforço de pensamento, vibração e coisas do gênero. E aí é dois pepinos para você resolver e eles vão estar interligados, então é um problema. Falando em questão de, o Fernando falou de pessoa jurídica e pessoa física. Teve recentemente o caso da Ana Hickman que saiu muito essa questão de violência patrimonial e a gente percebe que existem casais, vamos trabalhar com a ideia de casal agora, existem num casamento um que entende mais que o outro sobre determinado assunto, questão de financeiro existe isso também. quando existe esse conflito, vamos pegar um exemplo para ficar mais claro, a mulher trabalha, salariada, ganha 4 mil reais, o marido trabalha, também registrado, salariado, ganha 6 mil reais. Então aqui nós temos 10 mil reais. Quem gerencia é o homem. Ele chega para a mulher e fala assim, eu vou dar conta porque eu estudo, eu sei e tal. Como que você vê essa postura de uma única pessoa cuidar do planejamento familiar nessa situação, nesse exemplo que eu te dei? É um assunto bem delicado isso aí, porque é isso aí que você falou. Ao mesmo tempo que eu acredito que a gente não tem que ficar falando para peixe subir em árvore, ou seja, ficar exigindo que a pessoa que não tem intimidade com o número, que não tem intimidade com o dinheiro, tome rédea da própria vida financeira e assuma esse papel dentro da família, ao mesmo tempo a gente não pode se isentar completamente. Então a gente tem que reconhecer qual que é a força um do outro e se apoiar nessa força, mas não se isentar completamente das decisões. Então, por exemplo, você deu o exemplo da Ana Hickman, eu vou falar do exemplo lá em casa. Obviamente, quem cuida das finanças de casa sou eu. A minha esposa, ela tem uma boa renda, porém, ela tem melhorado muito nos aspectos emocionais em relação ao dinheiro, porque é isso aí, às vezes, depois de um dia longo de trabalho, a gente quer meter o louco e jantar fora e pegar uma pizza ou fazer alguma coisa que de repente, pô, não tá planejado, é segunda-feira, terça-feira ainda e a gente já fez isso ontem, sabe assim, esse tipo de coisa de você saber ter esse status de quando é hora de fazer as coisas. Então, ela tem lidado com essa questão emocional e tem conseguido melhorar muito nesse aspecto, mas, a gente até conversou isso na aula, né, Pâmela, agora no final de semana, né, muitos casais passam por isso e a gente tem que respeitar o cônjuge, a esposa ou o marido pelas limitações financeiras que aquela pessoa pode ter e com os traumas financeiros que aquela pessoa pode ter. A minha esposa, a Amanda, vocês receberam ela aqui, ela nasceu na favela e ela cresceu e viveu na favela durante muito tempo. Então, como que você trabalha numa pessoa que veio do nada e que hoje tem algum dinheiro, como que você trabalha com essa pessoa esse controle financeiro? A pessoa basicamente fala, cara, finalmente chegou a minha vez, né? Então, você tem que entender e levar em conta o aspecto, o contexto psicológico da pessoa, o contexto emocional da pessoa, o contexto social da pessoa, da história de vida dela, de onde ela veio. Todos esses contextos te ajudam a entender até onde você pode ir com aquela pessoa. Porque nem sempre o que é importante pra você vai ser importante pra ela e vice-versa. Então, a gente não pode, por exemplo, assumir o papel, que aí é onde eu acho que muitos casais erram, que é o quê? O homem entende melhor do dinheiro. Ele vai cuidar do dinheiro. Só que ele apita o que ela vai gastar, o que ela vai fazer com o dinheiro dela. E aí ela vai falar, por exemplo, eu quero comprar um vestido. Vestido, pra que vestido? Isso não é importante pra mim. Você não vai comprar vestido. Aí ocorre uma violência patrimonial. Dinheiro é dela. Pode fazer o que ela quiser com o dinheiro dela. Então, na minha casa, o que a gente faz é, eu cuido do dinheiro. O homem, e aí eu vou falar de uma forma geral, eu acredito que o homem tem que ser e deve ser o esteio financeiro da casa. Por quê? Porque dinheiro é uma energia muito masculina. Finanças é uma energia masculina. E quando o homem não assume essa posição de provedor, de planejador, de gestor financeiro da casa, e a mulher assume essa posição, o que a gente vê, e até a gente estava falando disso na aula, que muitas mulheres reclamam pra mim, e falam, Danilo, meu marido financeiramente é um banana. Ele não se mexe. Ele não faz nada. Ele não age. E eu fico pensando o que a gente pode fazer pra família, eu fico pensando o que a gente pode fazer pro futuro, eu fico pensando o que a gente pode fazer pra nossa renda aumentar, pros investimentos, e ele não faz movimento nenhum. Então, perceba como a mulher, quando assume essa posição masculina dentro do relacionamento de ser a gestora, de ser o esteio financeiro da casa, o papel que deveria ser do homem, ocorre uma desconexão que coloca o casamento em risco. Então, pra qualquer homem que esteja ouvindo a gente, que de repente pense, pô, a minha mulher controla as finanças e eu fico só aqui no, borboletando, entenda que vai haver um momento em que o bicho vai pegar. Por mais que ela entenda melhor de finanças que você. Você não precisa ser um especialista de finanças da casa, mas você precisa demonstrar algum tipo de movimento e participação nisso. Beleza. Então, se o cara assumiu essa posição, ele assumiu essa parte de ser o esteio financeiro da casa e a mulher está respeitando e confiando na visão dele, duas coisas, ele vai ter que fazer esse papel muito bem e depois, eles vão ter que estabelecer limites de qual que é o dinheiro do casal, da casa e qual que é o dinheiro de cada um. Então, na minha casa hoje, nós temos os gastos que são do casal, então, eu tenho os gastos que é da família, então, por exemplo, aluguel, luz, água, restaurante, que a gente sabe para comer junto, mercado, tudo isso é dividido meio a meio, os dois pagam, porque é da casa. Gastos com o filho, também, os dois pagam, plano médico dele, trauda, roupa, cuidados de farmácia, qualquer coisa que precisar. Feito isso, eu cuido do futuro da família, eu olho para os investimentos, eu olho para o futuro da família, certo? E aí, o que sobrar disso, tanto para mim, quanto para ela, a gente conversa, porque é bom você ter essa abertura, essa transparência, porque se trata de um relacionamento, então, essa confiança que você tem é interessante, mas virar para a pessoa e falar, cara, tomei a decisão de fazer um curso de 15 mil reais, ou então, tomei a decisão de comprar um vestido de 5 mil, ok? Todos os compromissos estão honrados, o futuro da família está sendo administrado e observado e tomado conta, e o que sobrou, toma suas decisões. Às vezes, os valores da pessoa vão ser diferentes, a minha esposa tem gastos, desse valor que sobra, ela gasta um pouco mais do que eu gasto o meu, por exemplo, o meu sempre sobra suficiente para eu, inclusive, olhar para o próximo mês e falar, pô, vou fazer um investimento. Meu tesão é esse, eu gosto de olhar e brincar com o dinheiro, eu gosto de ficar jogando dinheiro aqui, fazendo ele render, pô, faturei aqui, pô, fiz isso aqui, olha só, deu um retorno de 20% e tal, eu gosto disso, eu entendo que não é todo mundo que gosta disso, eu não tenho como tentar imprimir nela esse gosto, porque para ela, ela já é do time do, eu preciso de um carne ou um boleto, ela já vem dessa mentalidade, então ela está melhorando isso, para chegar num ponto de, deixa eu entender minhas emoções, deixa eu entender que eu não preciso sempre de um boleto, deixa eu entender que eu posso fazer outras coisas com o dinheiro e pensar no futuro, então é não tentar fazer a pessoa se tornar aquilo que ela não é, respeitar a pessoa, mas nunca se isentar da questão financeira da família, e eu sei que é difícil porque tem gente que passa tanta confiança falta de interesse pelo assunto, então junta as duas coisas, a minha mãe, por exemplo, ela se encaixa bastante nesse perfil assim, meu pai passava e passa uma grande confiança na gestão que ele está fazendo, da casa e tudo mais, e ela completamente assim, então você perguntar para ela quanto que é a água, por exemplo, quanto que chega de energia, às vezes ela não sabe, ela não sabe, uma vez meu pai perguntou para ela, quando comecei a dar uma acendida assim, ele perguntou, ela falou, quanto você acha que o Daniel ganha? E aí ela falou, tipo, ah, não sei, uns 3 mil, e ele falou, não, você está muito desconectada do que é o dinheiro hoje, da realidade hoje, dos preços das coisas, então ela confiou muito na visão dele durante muito tempo e ela se desconectou do contexto do dinheiro hoje no mundo, e principalmente no Brasil, então é você confiar na pessoa, mas não se isentar a ponto de você ficar tão alheia a ponto da pessoa virar para você, por exemplo, e falar, está tudo certo, igual o caso da Ana Hickman, e está tudo pendurado, está com dívidas milionárias, lascou geral, ele acabou com tudo. Mas é, então, essa questão, um exemplo, no caso da Ana Hickman, o cara está vivo, ele fez um monte de cagada, agora, tem situações em que o cara morre, e aí a mulher fica ali com aquele patrimônio, ela fica perdida, cara, ela nem sabe o que está acontecendo, o que fazer, e aí é onde aparecem os aproveitadores, não, vem aqui, vamos fazer isso, vamos investir, cara, tem que tomar muito cuidado, então, esse ponto que você falou, eu acho muito interessante, as pessoas não devem ser especialistas, elas podem, mas elas devem ter um bom relacionamento com o dinheiro dela. Isso, você pode delegar para um especialista, mas ainda assim, fica em cima, mesmo que seja um assessor financeiro, gerente do banco, o que seja, não delega e fecha o olho e fala, seja o que Deus quiser, tomara que meu futuro esteja garantido, isso não pode, você tem que estar, e aí, como é que está as coisas, o que está rolando, o que está acontecendo, isso é bom, isso não é, deixa eu comparar, deixa eu pedir a opinião de alguém. Exato, e porque aí a pessoa fica perdida, ela não, pô, e o que eu faço agora? Você cai duro. Está lá, por mais que você dê o passo a passo para a tua família, eu não sei o que fazer, eu não sei como gerenciar isso, então, eu acho que a inteligência financeira de lidar com o dinheiro é obrigatória o tanto quanto com a inteligência emocional. Sim. e a pessoa que abomina a riqueza, ela tem grandes chances de não ficar rica na vida. Total. A pessoa que condena quem é rico, ela não vai chegar lá, porque inconscientemente, ela está falando que o quilo é ruim. Isso. Só que ela está todo dia trabalhando, querendo mais, ir atrás, não sei o que. Você fala, cara, mas como é que você fica falando o tempo inteiro que ser rico é coisa de explorador se você está trabalhando para ganhar mais? O que você quer mais? Esse é o grande paradoxo do brasileiro. Quem aborda muito bem isso é o homem mais rico da Babilônia. É. Segredos da mente milionária. Ele fala, a crença do dinheiro, a crença que a tua família tem, ela passa para você e se você não tomar cuidado, você reproduz ela. Tá. Então, a pessoa que tem, que mete o pau no dinheiro, fala que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é só para isso e aquilo, ela vai morrer pobre. É. Porque ela vai fazer todo movimento contrário a isso, né? É. Se você pensar, qual que foi uma das, além da nossa família, além do que a gente ouve de ditados populares, dinheiro é sujo, dinheiro é difícil, dinheiro é, não é coisa de pessoa honesta, o rico não é honesto, a cultura da nossa TV brasileira, inclusive, né? Se você ligar na Globo, quem lembra daquela personagem, né? Eu sou rica! De pisar nas pessoas, né, cara? O rico pisa na pessoa, o rico explora, o rico é malvado. Quem que é o rico na novela e quem que é o pobre? O rico é o vilão, o pobre é o bonzinho. Mas por quê? Porque para você criar essa narrativa de bem contra o mal, você tem que colocar o público do lado do bem para que ele torça para que o mal tome no final da novela, no final, para que você acompanhe, a gente acompanha a saga de uma novela, de um filme, de uma série, porque a gente quer ver o cara do mal levando a dele. A gente quer ver esse cara tendo aquilo que ele merece no final do capítulo, no final da novela, no final da série. Então, para a gente sentir isso, para a gente se sentir investido e torcer pelo mocinho, a gente precisa se identificar com o mocinho e com a mocinha. E quem que é o brasileiro que assiste a novela e a grande massa brasileira é quem? É rico ou é pobre? É pobre. É a pessoa que, como eu disse, mais de 50% ganha menos de um salário mínimo, é a pessoa que não tem lá um grande salário e ela tem aquele momento de escapismo dela onde ela passa tanto nervoso com o chefe lá no trabalho dela que quando ela vai ver a novela ela quer ver o rico tomando naquele lugar. Ela quer ver o rico apanhando, quer ver o rico se dando mal. E a pessoa automaticamente está internalizando o quê? Que ser rico é ser malvado, que ser rico é ser explorador, que é ser abusador, que é ser uma pessoa ruim. E não necessariamente. As pessoas mais generosas que eu conheci na minha vida, obviamente, são pessoas muito, muito ricas. E pessoas pobres que eu conheci também que tem um coração maravilhoso e gigante, mas a pessoa rica está numa condição de ajudar outras pessoas que é incrível. Eu fui no Rio de Janeiro agora e eu fiz um exercício lá com a primeira favela do Brasil lá no Morro da Providência. Foi muito legal. E nós fizemos, eu fiz em parceria com uma ONG lá do Rio de Janeiro entre o céu e a favela da Cíntia e nós fizemos um desafio no qual nós fizemos aulas de mentoria financeira onde eu compartilhei muito disso que a gente compartilhou aqui hoje nesse bate-papo e no final eles ganharam um cofrinho e a proposta era ó, eu estou indo aí para o Rio de Janeiro daqui uns dois meses e eu quero ver quem mais conseguiu poupar. Quem mais conseguiu poupar vai ganhar um prêmio, né? E isso com famílias de favela, né? É uma coisa que muita gente fala nossa, mas será que é possível? Cara, a ganhadora conseguiu poupar quase 400 reais em um mês. Para uma pessoa que ganha a média lá de salário é entre 600 e um salário mínimo. Conseguiu poupar 400. Não será que aconteceu porque ela teve um objetivo ela colocou um objetivo? Eu penso muito na questão de objetivo. O cofrinho está chegando. Porque, cara, a quantidade de pessoas que trabalham sem um objetivo trabalham por trabalhar. Estão trabalhando ali tipo eu entro às oito e saio às seis. Bate o ponto às oito bate o ponto às seis mas não tem nada além disso. Ela trabalha por trabalhar não tem um objetivo. essas pessoas ficam amarradas. Não consegue evoluir. Não consegue entender o que pode ser feito a mais. Eu acho que isso também é um grande empecilho para qualquer tipo de sim, com certeza. de pensamento que a gente tiver de educação financeira. Porque ela também não quer sair do lugar. E o que você vai fazer para ela sair do lugar? É. Nada. O objetivo ele é um imã ele é o que vai te puxar e eu tenho certeza o cofrinho por mais simples que seja e eu tenho percebido muito isso trabalhando com as periferias ele tangibiliza o conceito de educação financeira porque muitos deles não são bancarizados. Então a pessoa pensa se o dinheiro na nossa conta vai embora imagina o dinheiro então que a pessoa tem lá em casa guardado no potinho aqui. Pô, vou sair agora vou comprar alguma coisa e o dinheiro vai embora. Quando você tem um cofrinho você tangibiliza a ideia de que eu vou poupar eu vou guardar. E isso tem um efeito magnífico na pessoa e o meu ponto até sobre essa história é de que a mulher ganhou essa viagem ela conseguiu acumular quase 400 mas eu lembro que teve uma mulher lá que ela foi tão simpática ela foi tão bacana ela participou tanto da mentoria e das aulas lá que nós fizemos que ela eu puxei ela pra conversar e ela é toda despojadona assim, né brincalhona e ela falou ah, eu consegui juntar 50 reais e eu falei ok, quando você conseguiu juntar mês passado? Ela falou nada então já tá melhor e pela tua participação e pelo teu envolvimento aqui no nosso projeto eu vou te dar mais 50 eu vou dobrar então quanto você ganhou cara, essa mulher ela ficou tão feliz mas tão feliz e ela falou já falha agora o fixo que eu vou no mercado então quando a pessoa às vezes olha esse tipo de movimento e fala ah, nossa sobrou 50 reais grande coisa pra uma família em situação de pobreza isso faz toda a diferença faz toda a diferença faz a diferença se aquele filho dela por exemplo vai comer comida mesmo se ele vai comer água com açúcar vai tomar água com açúcar vai enganar a fome sabe então faz toda a diferença é muito gratificante a gente fazer isso e as pessoas mais generosas que mais podem ajudar as que mais podem oferecer ajuda e dar e dar condições pra que as pessoas consigam ter essa esperança subir e crescer e começar a sonhar mais alto é a pessoa que já fez esse caminho e a pessoa que já fez esse caminho geralmente é a pessoa rica é a pessoa que vai olhar e falar cara, cheguei nesse ponto quero poder ajudar outras pessoas a chegarem aqui também e essas pessoas são as pessoas que mais causam transformação então essa ideia de que o rico é do mal de que o rico é uma coisa ser rico é uma coisa ruim é uma ideia muito equivocada e que é isso que você falou se a pessoa tem isso internalizado as ações dela vão levar ela pra hábitos e pra comportamentos que vão fazer com que ela afaste o dinheiro se você vê uma pessoa rica e fala cara esse cara sabe de alguma coisa que eu não sei eu tenho certeza que esse cara trabalhou muito eu tenho certeza que esse cara é um cara esforçado eu tenho certeza que essa pessoa contribui pro mundo sua visão muda completamente se abençoa a riqueza na vida dessa pessoa é tão bom ouvir a história de quem venceu não é? é maravilhoso você aprende com essas pessoas é maravilhoso eu fico muito feliz quando um amigo meu abre negócio quando a pessoa cresce eu fico genuinamente feliz e me espanta de que algumas pessoas não só não ficam felizes como também ainda desejam mal da pessoa eu acho isso um absurdo mas a gente tem que tentar tanto quanto possível internalizar dentro da gente essa coisa de abençoar de achar bonito de achar legal de achar bom de ficar feliz pelo outro de tentar entender o que ele fez de tão especial assim e o que eu posso fazer que seja parecido com o que ele fez o que eu posso aprender serve de incentivo serve de incentivo você tem um espelho de uma pessoa ali que venceu uma história de tudo que ele passou pode ser combustível para você em determinada situação com certeza sempre é sempre é se uma pessoa eu sempre falo se você tem dois braços duas pernas e plena função cognitiva para você ter pensamento raciocinar entender estudar cara você tem todo o ferramental que você precisa para poder crescer independente de onde você esteja para você crescer e dar um passo um passinho na frente do outro e tem que ter vontade tem que ter vontade tem que ter vontade fazer diferente às vezes vai precisar daquele trauma lá do Batman que a gente brincou o meu trauma foi esse eu trabalhei em navio cruzeiro juntei todo o dinheiro que eu pude juntar trabalhei de segunda a segunda juntei cada centavo sofria muito de escassez naquela época que é esse negócio de moleque pobre que nunca teve dinheiro quando pega ele quer sentar em cima do dinheiro e eu ganhava em dólar então eu ganhava a proporção era de dois e cinquenta o real dólar estava dois e cinquenta reais então eu falei cara é a oportunidade de eu multiplicar esse dinheiro de eu fazer ele depois eu posso chegar no Brasil eu não tinha ideia muito de investimento ainda mas eu falei eu posso comprar uma dar entrada em um apartamento eu posso comprar uma moto eu posso pegar esses dólares e viajar para fora do país e fazer minha vida lá fora o mundo era cheio de oportunidades e possibilidades e eu lembro que eu voltei para o Brasil um ano depois de trabalhar trabalhando a bordo e cara eu trabalhei de segunda a segunda quatorze horas por dia cheguei a desmaiar de tanto trabalhar e aí quando eu voltei para o Brasil a minha mãe falou ó nesse tempo que você ficou fora a empresa do seu pai quebrou a gente vai precisar pegar todo o dinheiro e aí eles pegaram todo o dinheiro que eu juntei e o dia para a noite então depois de muitos sacrifícios juntando cada centavo segunda a segunda desmaiando de tanto trabalhar não aproveitando tantas coisas assim ficando mais assim no arroz com feijão no navio conheci 14 países foi muito bom mas assim todo mundo voltou com jaqueta da Espanha videogame tv eu voltei sem nada eu voltei com dólar guardado mesmo querendo dar um start na minha vida e aí eu emprestei o dinheiro para o meu pai para a minha família e vi eles fazendo isso aí aquele padrão de vida depois quando teve que descer o padrão de vida teve que devolver casa teve que devolver terreno teve que devolver moto teve que devolver tudo que eles haviam adquirido supostos investimentos que na verdade eram passivos e quando eles devolveram tudo sobraram só as dívidas sobraram só as contas para pagar não tinha comprado um terreno não tinha comprado não tinha comprado uma casa para alugar não tinha não tinha comprado ações fundos imobiliários reserva de emergência não tinha nada então meu pai era salariado ele era contratado perdeu o emprego aconteceu esse caos todo e ele teve e essa empresa que ele teve na época quebrou mas depois ele passou por esse ciclo ainda muitas outras vezes na vida e hoje graças a Deus está tudo bem hoje meus pais moram numa casa bacana que inclusive sou eu que ajudo mas eu consegui mudar a história tanto da minha vida quanto da vida da minha família porque eu olhei a situação que eles passaram e falei cara eu nunca mais vou sofrer por dinheiro na vida porque eu nunca mais quero sentir isso que eu estou sentindo eu falei é muito ruim é muito ruim se juntar eu juntei acho que na época era coisa de 30 mil reais eu falei se juntar 30 mil reais e perder tudo do dia para a noite voltar do zero só que eu voltei do zero mas no navio às vezes eu passava nas travessias lá do navio eu pegava livro para ler e eu lembro de ter lido um livro sobre investimentos chamava Alquimia das Finanças e aí eu li aquilo e achei muito interessante não entendi nada não era investidor não entendia nada ainda sobre o assunto mas eu falei cara eu preciso entender melhor isso aqui eu acho que é aqui que está o próximo passo tipo eu estou ganhando um dinheirinho aqui agora mas onde que está o próximo passo e eu entendi isso aí foi quando eu mudei a minha mentalidade porque aí eu voltei para o Brasil perdi todo o dinheiro voltei a trabalhar em trabalho tipo de shopping bar trabalhei de barman trabalhei em vídeo locadora trabalhei em livraria de shopping coisas que não ganham muito então eu fui de ganhar um bom dinheiro para perder tudo não ganhar nada mas aqui dentro já tinha mudado então se a pessoa conseguir mudar a cabeça dela é só questão de tempo a cabeça o mundo físico e o mundo mental ele tende a se equalizar em algum momento eles entram em uma sintonia em algum momento e o que mudou a minha cabeça foi o livro Pai Rico Pai Pob que um amigo me deu eu li isso em 2016 foi no Natal que eu li no período de Natal e Ano Novo aquilo mudou a minha cabeça eu falei puta eu estou fazendo nossa virou a minha cabeça indo do dia para a noite e eu acho que tinha que ser incentivado para todo mundo pelo menos passar o olho não fala de investimento porque é postura planejamento financeiro é postura mental é você entender como você funciona o que você quer o que você não quer saber botar os limites e aí quando você bota esses limites em tudo você fica em paz porque se teve uma coisa que eu aprendi é o que os outros vão pensar perdão na palavra foda-se porque ninguém paga minhas contas se eu tiver que chegar perto de você e você me respeitar pelo que eu tenho eu não quero ter a sua amizade a sua amizade para mim não faz sentido pode ir para o meio do outro não tem problema nenhum tudo bem mas é uma coisa que eu aprendi com o livro porque isso muda a tua forma de viver e você fica em paz o importante é o melhor investimento e o melhor planejamento financeiro é aquele que te traz paz se não trouxer paz meu amigo sai fora ah mas esse aqui dá 50% de retorno para você tá você vai deitar lá na cama você vai ficar em paz você vai assistir um jogo você vai fazer o que você vai não não vou ficar lá vidrando não sei o que sai fora foi o day trade eu perdi 3 mil reais numa operação mas eu tinha ganhado só que aí eu perdi tudo eu perdi 3 que eu coloquei mais do que eu tinha ganhado não me dava paz é porra um puta retorno você ganhar 1.200 reais em 15 minutos você fala porra achei no norte então mas aí depois eu perdi tudo na mesma semana né porque tem esse negócio de ganho e perda então é um investimento day trade pode ser mas te traz paz você tem um perfil tudo é perfil entendeu eu faço trade só que eu faço com criptomoeda por exemplo sim que a variação ao invés de ser você fazer com ações de bolsa mesmo com mini dólar mini dólar tá porque a variação às vezes que você vai ter numa criptomoeda num dia é de 10% então tipo pra você comprar pra você pegar uma margem de 10% assim e falar cara eu vou comprar aqui e vou vender aqui e conseguir pelo menos uns 3% e fazer isso com uma banca de dólar por exemplo de 3 mil dólares e você já tira tipo pô você tira uma puta grana você tira 300 dólares lá por exemplo e que você vai converter isso pra real é quase mil reais já isso é quase não é mais de mil reais dá-me daria hoje quase mil e quinhentos reais mas se você faz isso isso te deixa em paz ou seja você foi lá e fez essa operação mas você foi pra casa e tal tá tudo bem você não mudou o teu humor e nada beleza cara eu acho que no fundo o planejamento financeiro é isso tem que ter um objetivo você tem que ter a vontade de chegar lá e tem que estar em paz isso porque cara não adianta também aquele negócio vou guardar tudo e não vou ter paz não vou comer não vou beber o que eu quero porque eu tô pensando tanto no meu futuro é esse equilíbrio e esse equilíbrio ele é eterno vai ter épocas que você vai estar guardando mais vai ter épocas que você vai estar guardando menos vai ter épocas que você vai estar gastando mais mas acho que equalizar essa conta acho que é o meio do caminho exatamente concordo a gente vai errar a gente vai acertar mas faz parte o planejamento é o cheiro de vida Danilo eu entendi que eu tenho que investir mas eu não gosto de investir eu não vou ficar em paz por exemplo com o meu dinheiro em ações você tem que estar muito confortável que nem eu falei de bitcoin aqui um pouco mais cedo cara a galera fala de cripto é isso você tá disposto e tá tranquilo a ver o seu dinheiro por exemplo desvalorizando você só perde se você vender mas de ver o seu dinheiro desvalorizando em coisa de 20% você tem estômago pra ser milionário num dia e no outro não ou então no caso de algumas pessoas mais extremas de ser bilionário num dia e no outro não então e depois voltar a ser mas é essa paciência esse tempo você tem esse tempo você tem esse gás você tem essa essa tranquilidade eu eu não preciso nem desenvolver isso eu descobri que eu tenho tipo eu não ligo ao mesmo tempo que eu dou muita atenção e valor ao dinheiro ao mesmo tempo eu vejo que tipo é só dinheiro tá tudo certo e eu não vejo problema em passar por exemplo por esses perrengues até porque no final das contas tudo se equaliza se você permanecer e não se apavorar e não sair vendendo não é que tudo se equaliza isso não é uma ciência exata mas as coisas tendem a reagir porque a força do mercado é essa a força compradora faz com que o preço sobe o preço sobe as pessoas realizam lucro a força vendedora faz o preço cair então fica nesse jogo então se o preço caiu muito chances são de que as pessoas vão comprar mais agora dando o exemplo aqui de criptomoeda por exemplo e vai comprar mais e isso vai empurrar o preço pra cima e não deu outra o bitcoin tava coisa de 15, 14 mil dólares pouco tempo atrás agora já tá 44 mil dólares então se o cara apavorou e falou ah acabou é o fim do mundo ele perdeu uma grande chance de acompanhar essa alta de pegar essa valorização então o cara tem que ter perfil se o cara não tem perfil investe em coisa mais segura mais tranquila investe em um tesouro selic numa renda fixa fica em paz um último comentário que o Fábio falou quem pensa Henrique S do Napoleão Rio é um excelente livro muito bom mesmo é verdade é um baita um baita livro e bom eu acho que é isso a gente pôde compartilhar com o pessoal que passou aqui no chat também a nossa ideia foi levar pra vocês um pouco de reflexão a gente não não pegou nada do Danilo aqui é assim e assado vai e faz que vai dar certo por quê? porque planejamento financeiro é igual estilo de roupa cada um tem o seu mas existe um básico você pode usar qualquer estilo de roupa mas tem que estar limpo tem sempre o diesel e a camiseta né? então assim estando limpo beleza e questão financeira é a mesma coisa existem algumas regrinhas que dá certo experimenta né? olha aí coloca na sua vida faz é subjetivo tem alguns pontos mas tem pontos que não são subjetivos e tem uma regra que eu acho que ela é universal gasta menos que você ganhe é um bom começo é isso aí já é um excelente primeiro passo aí primeiro passo é esse Danilo é pra deixar pra você aqui do nosso parceiro ao pé da letra pode ir é uma lembrancinha aqui ao pé da letra nosso parceiro enviou pra você Fernando pega pra mim por favor o porta-retrato pra mostrar pro pessoal pra você que não conhece o que é Letrin nossa parceira ao pé da letra faz esse trabalho que é um porta-retrato aí você pode pedir pra ela escrever aqui fazer uma homenagem você escolhe a foto escolhe do jeito que você quiser até a frase inclusive aí você pode colocar porta-retrato porta-chave dá pra fazer quadrinho dá pra você fazer o que você quiser só você entrar em contato com o pessoal pelo Instagram também tem o telefone deles no WhatsApp aí embaixo na descrição do vídeo entra lá fala que você viu no Se Liga no Pod e esse presente personalizado você vai ter os descontos de 20% fala que viu aqui ao pé da letra eu tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho e também a do Cacau mandou pra você um chocolatinho aqui pra você experimentar pra você que não conhece a do Cacau a do Cacau é uma chocolataria que fica aqui em Rio Preto fica ali na Campos Salles deixa eu pegar o nome que agora eu esqueci fica na Campos Salles 2277 na Boa Vista aqui em Rio Preto pra você que busca um chocolate gourmet chocolate especial tem de 10% até 80% de cacau tem chocolate pra quem não quer nada de açúcar tem os gordinhos como eu gosto de comer o leite é bom indico eu como toda semana vou lá buscar já aproveito e pego um pra comer então eu indico muito bom Campos do Jordão Amazônia tem chocolate orgânico tem algumas cachaça tem licor eu tenho certeza que você vai gostar do cacau entra lá no Instagram e tem no link também tem o telefone deles né também tem o link o WhatsApp é só vocês entrarem em contato com eles e também a nossa parceira Core Training academia que eu posso falar porque eu vou lá só não sou marombeiro como ele eu tô tô no projeto aí tô chegando verdade eu já treinei tá na dor mas treinei pra você que tá buscando uma academia com qualidade fica ali na Monte Aprazível número 4270 no bairro Eldorado também tem no Instagram entra lá vê os horários de funcionalidade vê os aparelhos eu posso sou suspeito falar porque eu treino lá já faz 3 anos então é muito bom é gostoso pra quem quer saúde pra quem não quer saúde o negócio é comer do cacau no sofá assistindo TV podcast que é bom né tem pra todo mundo a gente faz o gosto pra todo mundo eu vou lá pego o pré-treino um chocolatinho muito bom vou pra academia no outro dia amanhã equilíbrio é isso aqui ó ele come a noite inteira o chocolate pra servir de pré-treino pra ele ir amanhã lógico é tática entendeu o problema é que as vezes eu erro na mão aí eu como demais e no outro dia né sobe demais né mas Danilo obrigado obrigado por ter oportunizado esse momento de você trazer a sua experiência o seu tempo pra nós e permitir com que a gente reflita eu e o Fernando a gente sempre fala que nós que sentamos do lado de cá sempre aprendemos um pouquinho né e você disponibilizar esse tempo pra nós é válido obrigado nós estamos chegando aí já indiano e você se dispôs a vir aqui muito obrigado obrigado pessoal obrigado pelo convite parabéns pelo trabalho de vocês tenho certeza que vocês também aprendem muito desse lado mesmo ouvindo tantas histórias e tantos convidados bons que já vieram pra cá né e eu acompanho sempre vocês e pra mim é uma honra estar aqui com vocês hoje obrigado foi muito bom ter participação aqui tá falhando já as pessoas precisam entender um pouquinho sobre essa questão de educação financeira né é uma coisa essencial pra vivência da pessoa pra que ela consiga ter uma qualidade de vida porque o que a gente vê hoje são as pessoas elas não tem qualquer ideia de como fazer isso por onde começar mas hoje você deu uma explanação de que não é difícil lembra que no começo eu falei convenci ele você viu mas aí depois ficou fácil não é que é fácil é que não é difícil é que na verdade as pessoas não sabem por onde começar sem conhecimento tudo fica difícil então por isso que eu falei é muito difícil sem conhecimento tudo é difícil e hoje as pessoas por mais facilidade que elas têm de adquirir conhecimento como por exemplo no youtube não sabem aplicar e muitas pessoas também que se você fizer uma mentoria com você você ensinar ponto a ponto também não quer dizer que elas vão conseguir aplicar porque isso também parte da personalidade da pessoa é complicado então o que se a gente conseguir atingir uma pessoa que consiga com o que a gente passou aqui refletir sobre o que você falou poxa eu tenho que analisar a quantidade de gastos que eu tenho que eu nunca consigo guardar onde eu posso investir o que eu posso fazer já é o nosso trabalho que já foi feito e esse sempre o nosso objetivo levar a informação de qualidade e ajudar as pessoas e hoje você cumpriu bem o papel algo que era difícil acabou se tornando fácil legal com certeza se uma pessoa conseguir ela pode mandar um recado pra gente pra gente saber e os meus 10% lógico pro pessoal que quiser acompanhar você nas redes sociais passa o seu instagram passa daniloferrazbr em basicamente todas as redes youtube tiktok a gente reproduz alguns vídeos lá também e o instagram que acaba sendo aí onde o pessoal mais vai procurar o conteúdo legal bacana pra você que quer entender um pouco sobre educação financeira planejamento investimento e também sobre o projeto a qual o Danilo tá encabeçando e ajudando a população nossa entra lá no instagram tenho certeza que tem bastante coisa eu acompanho ele também eu sei que ele compartilha informações úteis interessante pra todos e a semana que vem estaremos aqui no mesmo horário vai ser o último episódio do ano e vai ser o episódio número 100 olha só místico né número 100 então fiquem com nós a semana que vem no mesmo horário aqui e o tema vai estar relacionado a demência dos idosos como lidar com isso como conviver com pessoas nesse momento nós vamos trazer aqui uma pessoa especialista nessa área pra ajudar a gente a entender o outro lado e como agir e a participação de vocês é importante então se você quiser acompanhar se inscreva no nosso canal deixa a curtida aí se você gostou do nosso episódio de hoje compartilha com as pessoas que tá passando planejamento financeiro que quer aprender um pouco mais ou manda pra aquela pessoa de forma despretensiosa fala assim ó assiste isso aqui eu tenho certeza que é um conteúdo muito bacana muito obrigado pessoal obrigado Bia Juninho obrigado a todos e fiquem com Deus até